Esse episódio não é recomendado para menores de 16 anos. O RPG Next orgulhosamente apresenta... Noite Infeliz Alô pessoal, aqui é Alô no Filo, esperando passar o Natal em família, pelo menos na sua própria cabeça, vai que Ezequiel resolve bater, e com os meus amigos, esperando comer um bom panetone ao final desse episódio. Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel, e nesse episódio, nesse episódio natalino, com muitas emoções, eu estou interpretando ele, Lucky Luke, que espera nesse episódio, poder comer um bom panetone, e de repente tomar uma limonada abençoada, né? Ah não, Vinícius! E aí pessoal, aqui quem fala é o Victor, e hoje eu estou jogando mais uma vez com ele, Brody Hampton, que nesse episódio, espera que ele encontre somente os bons espíritos natalinos. Eu sou o Anderson, vou ser o mestre dessa pequena aventura especial de Natal, e eu espero que os presentes que os personagens recebam, venham do bom velhinho, e não do Grinch. Uma produção RPG Next O vento bate forte, a névoa, e os pequenos flocos de neve que caem, são extremamente convidativos a fazer uma parada, porém o ímpeto de vocês, de chegar a Houston, é maior, pois vocês já deveriam estar chegando na verdade. A essa altura vocês perguntam se foi realmente uma boa ideia aceitar o convite de Tony de passar o Natal com a sua irmã e os sobrinhos na cidade. Porém, maior que a vontade de chegar logo, é o cansaço dos cavalos e a necessidade de vocês de encontrar um local quente e seguro para passar a noite, para não morrerem congelados e com fome. O caminho não tem ajudado muito com essa tarefa, até que nesse momento vocês veem uma casa, de certo modo até grande, que parece ser uma boa pousada. Pelo estado da mesma, não parece ter pessoas ou mesmo donos, mas com certeza é um local melhor para passar a noite do que ir no relento e com a neve. Dessa forma, vocês estão enfrentando aquele começo de tempestade, talvez, o vento batendo forte no rosto de vocês, os cavalos já estão apresentando muitos sinales de cansaço, está uma névoa até um pouco densa, até que vocês de fato veem, não muito longe, uma casa ali coberta, muito coberta por neve e muito gelo ao redor. Mas olha aí pessoal, que acho que a gente está com sorte, acabamos de encontrar um abrigo aqui nessa tempestade, vamos para lá? Tá né, se você achando isso de sorte, é melhor do que ficar aqui ao relento né, então vamos. Mas claro... Agora que acho que nem eu hoje vou ficar ao relento. Então, a gente tem que aproveitar as coisas boas que a sorte está com nós. Boa de casa! Boa de casa! Beleza, vocês se aproximam, parece que ela fica de um lado de um campo grande, mas obviamente está tudo coberto por gelo, está camada de gelo. Ela é uma casa de um andar só, não tem superior. Tem algumas pequenas graias, uma graia de madeira no caso, é uma cerca de madeira. Está tudo coberto né, a parte de cima pelo gelo e tal. Tem um pequeno local do lado que parece ser um pequeno estábulo, talvez próprio para colocar os cavalos ali. Não parece estar trancado, está com a porta batendo né, com o vento entreaberta. E não tem iluminação nenhuma e parece que está abandonado mesmo essa casa. Eu vou puxando os cavalos, depois que o pessoal desce né, eu vou puxando os cavalos na direção do estábulo. Beleza, ali você encontra de fato algumas ferramentas né, que estão até de certa forma sujas. Você vê várias teias de aranhas ali e tal, mas apesar de não ter fena, não ter comida ali para os cavalos, tem um espaço bom onde eles podem descansar ali. Está até de certa forma quente ali né, com certeza eles vão ficar abrigados bem ali. Mas é bem apertado, só tem o espaço para eles talvez se deitarem um pouco ali mesmo. Vem aqui, a gente chegou a dar nome para os nossos cavalos ou não né? Não. Pode ser os cavalos de natal. Como é que chama os? Não sei, a venas, não sei. São quatro ou três espíritos de natal? O nome do meu cavalo é Rudolf, a partir de hoje ele tem nariz vermelho. Quer dar nome de rena então é isso? É, exatamente. O nome do meu cavalo é Celeris. Celeris, está certo. Celeris. Celeris. Celeris, Jesus, Celeris. Celeris. Celeris, você vai dormir hoje bem meu filho. Você estava aí cansado né, eu volto. Vocês estão ali, tem uma varanda, nessa varanda tem um banco né, assim um pouco largo, para três pessoas talvez, todos eles estão cobertos também de gelo né. Tem duas cadeiras também de madeira e um pequeno móvel, como se fosse uma mesinha e tal, que está ali fora, ficou ali fora e também está tudo coberto e até um pouco desgastado e tal. A porta está fechada, as janelas também. E como eu disse, vocês não veem iluminação nenhuma. E já está quase anoitecendo também. Já está anoitecendo na verdade. E aí, vocês estão de frente para casa, decidindo ainda o que vão fazer. Oi gente, vocês estão meio lerdos hoje né, porque eu já fui ali, botei os cavalos, já descansei, já dei nome para o meu cavalo. Vocês ainda estão aí, nem batendo na porta? Claramente não tem ninguém, Lucky, mas a gente está te esperando porque, bom, você tem mais sorte do que os outros, então entra aí né. Tá certo. Eu que não quero topar com um diabo natalino ou sei lá, um Grinch. Não, Natal é uma época de felicidade. Por exemplo, o Tony que está aqui descansando, ele já está com muito sono agora, eu acho que ele vai precisar dormir, porque eu acho que a luz dele acabou né. Então eu vou, vou ver aqui se nós conseguimos abrir essa porta. Deixa eu ver, hum, aí deixa eu observar mestre, tem, a porta parece trancada. Você bota a mão na manceta ali, ela facilmente abre, está aberta a porta. Oi, olha que sorte, já está até aberta, não precisei nem testar nada aí para tentar abrir. Oi, o Ed Carlos, tem alguém aí hoje? O bate palma, chama, até com um pouco tua voz, nada. Ó, de casa, ó, de casa, ó, de casa. Não tá. Você acredita que o GURPS não tem nenhuma regra de como abrir portas? Tem. Claro que tem. Você gasta um turno, PERS. Eu ia usar meu kit de ferramentas, chamado portas. Então, eu entro. É o seguinte, então vocês todos vão seguindo o... Sim. Realmente está escuro, né? Então tem iluminação ali, e o que você vê logo à sua frente é um corredor, na verdade, isso é até um pouco estranho a ser casa. Você vê um corredor, talvez você não tenha entrado... Você entrou pela porta, a primeira porta você viu, mas você vê um corredor e lá no fundo tem talvez uma sala e próximo de você tem uma porta à sua esquerda e tem uma porta à sua frente também, e um corredor, basicamente. Tá, eu olho nas minhas coisas, vejo se... Deixa eu ver se eu tenho na minha mochila. Eu tenho um básico pessoal, né? Então, nesse básico, o pessoal deve ter uma lanterna, essas coisas assim, né? Uhum, tem, sim. Você acende ali sem problemas nenhum. Dá as iluminação pra vocês. Ó, é que já está até mais quentinho. Com certeza. Aí eu abro essa porta que está aqui na minha frente. Já vai abrir as portas mesmo da casa dela. Seguinte, vocês adentram a casa e... Não é que a gente achou uma casa boa, de repente dá até pra gente morar aqui. O que você falou, Lulank? Entrei pela outra porta aqui. Eu falei que a casa é uma boa, de repente dá até pra gente morar aqui. Ah, a gente não está indo pra casa do... 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 do Tony? Mas o Tony está muito cansado, eu acho que o gelo cansou ele, né? Que ele está... Vocês veem que o Tony, ele se aquieta com sono, ele se senta um pouco ali num canto da casa. Acho que ele está sem energia. O chapéu deve ter pesado na cabeça dele, deixou o menino descansar, mas... Mas eu digo assim, dá pra gente morar aqui, a gente tem que ir embora daqui a pouco. Eu sei, mas morar sim, que eu quero dizer assim, morar essa noite, né? A gente toma conta daqui. Essa casa aqui parece que não tem ninguém. Deixa eu olhar, mestre. A casa parece que está abandonada, tipo assim, tem teia de aranha, essas coisas assim, poeira. Calma, calma. Deixa eu fazer a frase que eu ia falar antes de vocês começarem a conversar, né? De fato, vocês adentram a casa, né? E ela parece bem vazia. No caso, vocês só olhando rapidamente, vocês veem que só existem morris velhos e quebrados e sujos, né? Com muitas terras ali. Com certeza essa casa está abandonada faz um bom tempo. Olha que está vazia essa casa. Eu vou olhar o que tem aqui nesse quarto. Pronto, você abriu uma das primeiras portas que você viu aí. Adentrando, você percebe ser um tipo de quarto de casal, uma cama de casal, né? Provavelmente um quarto de pais, né? De algum casal. Tem poucas coisas, alguns móveis. Uma cama empoeirada, né? Coisas velhas aí. Como eu disse, uma casa abandonada. Faz muito tempo que alguém não usa esse espaço. Talvez até alguns lençóis ali, enrolados, umas coxas. Eu olho dentro do armário e vejo se tem roupas de cama limpa. Limpa é complicado, mas com certeza menos sujas que as que estão colocadas. Há muitas com traças, inclusive, né? Rasgadas e comidas. Ah, acho que estão na cama, né? Não, acho que estão guardadas. Na cama também. Mas na cama está só... O pó da rabiola. Esse lugar que eu entrei aqui, Lira, parece que tem uma escada ou alguma coisa do tipo aqui. O que é isso aqui? Prolde, você entra por um tipo... Pela porta da cozinha, basicamente. Você entra direto na cozinha. Mas ela é meio aberta e você rapidamente já consegue ver que ao lado tem como se fosse uma sala de estar. Tem uma... Na verdade tem uma mesa de jantar, né? Que fica encostada na parede. E do outro lado tem alguns utensílios. Tem um tapete velho aí no chão. Com algumas cadeiras velhas também. E em frente a um... Que seria uma lareira, né? Que está apagada. Apesar de ter umas madeiras velhas ali também. Que foram esquecidas. A madeira parece estar úmida? Não. Ah, sim. Quer dizer... Sim. Sim. Eu acho que sim. Tipo, eu consigo acendê-las? É... Eu acho que... É porque depende da chamada. A chamada é aberta e fechada, né? No caso, sim. Elas estão úmidas. Não tem... Você vê que não tem como acendê-las. As madeiras não estão utilizáveis. Tá. Ele falou... Gente, vocês querem que acende a lareira aqui pra gente esquentar? Vou ter que cortar madeira pra isso. Alguém achou algum machado ou algo do tipo? Deixa eu ver se eu acho por aqui. Tem uma machadinha aqui. Ah, é. O Lone tem. Mas é machadinha de arremesso ou machadinha de cortar madeira? Serve. É arremesso, mas... Ô, Tony, senta ali pra você descansar. Eu acho que tu tá cansado demais. Vem cá. Vamos aqui. Eu levo o Tony lá pro quarto das traças lá. Deixa ele deitar. Descansa. Ó, vou botar o teu chapéu aqui pendurado. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. As coisas melhoram. Eu vou... Ali por onde eu entrei. Tem algum lugar que eu passei por onde tem madeira pra ser quebrada? Que talvez esteja mais usável do que a que tá na lareira? Tem, sim. Tem muitos... Tem, em caso, alguns móveis, algumas prateleiras que com certeza, hein? Tá uma madeira bem melhor. Mas... Porque no caso, a lareira fica entrando um pouco o vento, né? E neve ali. É pouca, mas entra. Provavelmente a abertura tá quebrada, alguma coisa assim. A fechadura, né? Eu não queria muito queimar móveis que possam não ser úteis. Não, mas tem umas prateleiras ali, algumas coisas que com certeza não vão fazer falta das pessoas nem pra você. Mas vai queimar muito pouco tempo. Tô indo lá atrás do Bird, então, pra quebrar tudo. Ô, Lone. Oi. O que tem que pedir uma machadinha? Pra acender a lareira, só se a gente queimar alguma prateleira, gaveta ou algo do tipo. Pera aí, antes de você começar a quebrar a casa dos outros, tem uma escada aqui que desce. Pode ser que tenha um porão, alguma coisa guardada lá embaixo. Vamos olhar, então. Ok. De fato, o Lucky achou uma porta ali que tava ao lado da cozinha. E, de fato, é uma escada. Tá muito escuro lá embaixo, mas como vocês estão com a lamparina... Tudo bem. Vocês vão descendo. O Lucky vai na frente, é isso? É. Tô aí descendo. Sempre. Vai iluminando, você vê uma parede, no caso, que é de petra, né, no caso. E aí você chega a um local que tem uma porta à sua esquerda. Vocês veem que tem uma... Embaixo é bem grande da casa, até é um pouco admirável. Tem umas bancadas ali com várias ferramentas. Tem alguns sacos, algumas caixas, outras prateleiras. Tem muitas ferramentas aí de campo. Provavelmente o dono dessa casa era grito ou alguma coisa e aí ele guardava as coisas. Deixa eu olhar o que tem nessa porta aqui. Eu abri outra porta ali. Você abre essa porta imediatamente ao seu lado, debaixo da escada. Você percebe que tem um corredorzinho, tem outra porta. E essa porta, assim que você abre, já barra assim. Você olha rapidamente e vê que tem muitos intúdios. Muita madeira, muita coisa, coisa quebrada, cadeira quebrada. Olha, não precisar quebrar nada. Tá vendo que a gente tá com sorte? Vamos pegar essas coisas quebradas aqui e a gente usa pra fazer o fogo lá em cima. Eu gosto mais do que ter que quebrar móveis ali mesmo. Né? Ok, então vocês... Começa a carregar essas madeiras quebradas aí pra cima. Ok. Vocês demoram um tempo fazendo isso, mas vocês pegam o suficiente. Depois de uns minutos, vocês juntam lá na areia, imagina, né? E sem muita dificuldade, vocês acendem um fogo, sem problemas. Com poucos minutos, vocês começam a se aquecer de fato. Vocês ainda têm algumas rações ali, sem problema. Alguns enlatados, inclusive, vocês esquentam ali e comem. Pra matar a fome de vocês e esquentar um pouco o corpo. Vocês começam a ficar cansados e esse clima mais agradável aí dentro tá começando a cansar vocês, os olhos de vocês. Mas vocês pretendem fazer alguma coisa? Pretendo sair correndo e pegar uma das camas de solteiro pra não ter que dormir junto com o Tony. Você percebeu que um dos quartos que você abriu a porta, outro quarto, né? Que não era o que o Lucky estava olhando. Realmente tinham duas camas de solteiro. Agora elas pareciam um pouco menores. Talvez fossem infantis. Seu pé fica do lado de fora. Seus pés, no caso. Filho, eu durmo numa tenda. Tá tranquilo. Aí vai dormir com o Tony então, beleza? Eu vou deitar aqui nessa cama. Quem é que vai dormir aqui comigo? O Brody já deita lá de um lado. E o Tony tá do outro, cara, assim. Já acabou aí. Vamos ver os três aí? É, vocês viram? O Tony pegou uma dessas camas menores aí, se deitou em posição fetal e virou pra parede e já se deitou. Ah, tá. Então o Tony já tava na outra, na pequenininha, né? É. Ó, então, então, Brody, eu acho que nós vamos ter que dividir isso aqui. Você quer ficar de qual lado? Eu fico desse daqui. Tá bom. Então eu vou ficar desse ladinho aqui que parece... Deixa eu ver o que é isso aqui, que eu não tô conseguindo enxergar no mapa, porque eu tô ouvindo isso da véi. É, parece ser só nada. É só uma cabeceira. Isso é. É isso, né? É um criado mudo, você pôs o seu celular do lado. Exato. Sim, sim. Vou deixar aqui descansando minha lamparina, vou apagar, né? Ok. Porque sorte é uma coisa, burrice é outra. Você deixar fogo aceso dentro de casa, é burrice. Assim, do lado da tua cama. Beleza. Vocês acabam deitando, então, com conforto. A casa já tá bem quentinha, né? Bem mais quentinha. Vocês acabam muito cansados, o corpo muito cansado. Vocês relaxam aí. Todos acabam dormindo uma hora ou outra. Porém, você acorda, provavelmente no meio da madrugada, com um barulho como se fossem passadas correndo na madeira e sorrisos de mais de uma pessoa. Mas logo ele se desvanece. É como se você tivesse acabado de acordar de um sonho ou alguma coisa. Mas você ainda chega a ouvir passos correndo na madeira e sorrisos. Se afastando. Ah, mas que sonho gostoso. Bem melhor que aquele sonho que eu andava tendo lá naquela outra cidade. Ai, pensando, né? Porque senão eu vou acordar o borde. E aí eu vou olhar assim na direção do som e falar no pensamento, né? Então, ainda bem que vocês estão se divertindo aí, criança. Que sorte. E aí eu viro pro lado e continuo dormindo. Quando tu se deita e vira, tu sente um incômodo. Alguma coisa te espetando. Ô, brode. Do lado do brode. Do lado do brode. Ô, rapaz. Esse moço aí, esse moço aí é meio errado. Aí eu pego a placa de aço do peitoral, boto ali do ladinho, entre nós. Você até desconfia que podia ser o rifle dele. Mas, na verdade, você percebe que tá muito alto pra seu rifle. Tipo, tá vindo mais ou menos ali da altura da cabeça. E você acha estranho e vai olhar. Você tá percebendo que tem um galho saindo do lado do brode. Um galho na parede? Não, você... Na cabeça? Então, ele tá enrolado no lençol. Mas quando você puxa, você vê que tem dois galhos saindo da cabeça dele. Ah, não! Mas dois, já? Nossa, mas... Eu falei pra ele que aquela namorada não era coisa boa pra ele. Sempre dizem que o cordão é o último a saber. Ah, brode, brode. Aí eu dou um... Sabe aquele tapinho assim nas costas, assim, tipo, consolação? Fica tranquilo, que isso aí passa, meu filho. Chifre... É, umas costas meio peludas. É, só pra constar, isso te assusta, tá? Isso não é normal. Eu sei, mas eu tô meio sonhando com as crianças. Pra mim, eu tô achando que eu tô sonhando. Tá certo. Beleza, e quando tu levanta assim... Lembre-se que eu sou um personagem sem noção. Você levanta e faz um... Um barulho estranho quando tu pisa. O meu pé faz... Então, tu estranha o barulho... Toda vez que tu pisa, faz um barulho estranho. Quando tu olha e balança o pé, faz um barulho como se fosse um sino, um gizmo, alguma coisa assim. E você olha que você não está de bota. Você está com um calçado meio... Com a ponta enrolada, assim, pra dentro. Com um pedacinho de metal pendurado. Você acha estranho pensando em cada minhas botas. Eita. Meu Deus, esse sonho tá muito esquisito. Não só isso. Agora, olhando melhor, na verdade, você está com uma meia por cima da calça. Uma meia... Mas esse é sempre o jeito que eu uso a meia. Certo. Uma meia vermelha e branca. Só que é uma meia meio... Até a altura do joelho, mais que acima do joelho. Com listas vermelhas e brancas. É, eu esqueci de perguntar. Eita, que essa meia... E ele está usando roupas verdes, Anderson? Então, ele repara, começa pra olhar assim. As roupas dele não são as roupas dele. Ele vai pegar no chapéu dele e também faz o mesmo barulho de gizmo. Parece que está com um tipo de gorro na cabeça. Começa balançar assim a pontinha. Parece o chapéu do Tony, só que menor e mole. Olha só, o chapéu do Tony bruxou. Ah, não. O fato de você estar com o chapéu de cone na cabeça está de boa. Nisso, bro. E você está se incomodando, tentando se mexer ali na cama, mas sua cabeça está travada. Você não sabe o que está acontecendo. E você ouve esse barulho de gizmo assim, balançando. Isso te acorda. Você vê o Lucky Lou ali, pegando no chapéu e balançando assim, fazendo aquele barulho que te acordou. Eu consigo falar, só para saber. Eu vou tentar falar, tipo... Que inferno! Vai dormir, homem. A gente precisa descansar. Eu consigo falar. Eu consigo falar. Lucky, você olha para o Brody, que está ali meio sonolento ainda. Coçando a cabeça, com duas galhas saindo da sua cabeça. E, peculiarmente, você olha para o rosto dele, que está com o olho meio fechado, sonolento. O nariz dele está um pouco maior do que deveria, arredondado e vermelho. Isso te assusta. Nossa! Você andou bebendo muito, Brody. Não deve beber assim antes de dormir, ficar com o nariz inchado, vermelho, desse jeito. Ó, eu vou lhe falar. Pronto. Você que está vendo a alucinação, está vestido igual um palhaço. E eu é que bebi? Eu não estou vestido igual um palhaço. Eu achei esse chapéu do Tony aqui. Só que olha só. Aí eu balanço assim o Guilherme. Esse chapéu aqui broxou. E o que você explica? Essa meia ridícula por cima da calça. E essa roupa verde e com trevos de quatro folhas. Trevos de quatro folhas? Nossa, isso é coisa de muita sorte. Isso aqui é uma sorte aqui, outra sorte. Quantos trevos que eu tenho aqui, mestre? Na tua roupa tem várias, né? Bordadas. Vários trevos. Eu acho que é isso. Eu acho que isso aqui é sorte. Quando a gente acha um trevo de quatro folhas, nós sabemos que vamos ter muita sorte na vida. Olha só essa roupa. Tem um monte. Eu acho que a gente está tendo um sonho muito doido. E você, eu não sei... Olha, eu não queria falar, que eu não sei se você já percebeu. Mas você lembra daquela menina que você sabe, né? Aquela, daquela vez, agora recente? Então, eu acho que ela não foi muito leal contigo, não. Se você olhar a sua cabeça aí, você vai ver. Passa a mão na sua cabeça pra você entender. Marga de ser doido, Lucky. Esse negócio de botar chifre é só metafor... Que porra é essa? É obra do diabo! Lone! Lone! Mas calma, rapaz. Meu Deus, é um cor nervoso esse. Eu vou te dar eco e se tu não... Lone! Eu estou saindo. Acordei, acordei. Estou indo lá correndo. O que está havendo? Só pra saber, eu ando em duas patas? Sim. Lone, você acorda com um barulho estranho, essa discussão. Então, quando você adentra no quarto, você acha estranha as roupas do Lucky. Você vê roupas verdes. Ele está como se fosse uma roupa toda verde, meio que uma sainha, com uma meia puxada até a coxa, com listras brancas e vermelhas e um sapato arredondado na ponta, com uns guismos. Ele está meio que com um gorro, um tipo de gorro. Parece o chapéu do Tony, só que deu uma broxada e tem um guismo também na ponta. E nisso você olha pro lado e vê o Brody, mas só que ele está com chifres. Como se fosse de um alce, algum animal assim, e o nariz redondo e vermelho. E vocês dois, quando vêem o Lone entrando no quarto, vocês veem que a roupa dele também está diferente. Está toda enfeitada, parece que tem um colar de plantas ao redor do pescoço e na cabeça também, como se fosse uma coroa assim. E a roupa dele está totalmente enfeitada, como se fosse uma árvore de Natal. Ué, Sol, você também está nesse sonho, Lone. Está muito bonito. Isso é uma drag race do Velho Oeste? O que está acontecendo aqui? Ah, não sei. Eu estou achando que isso aqui é parte do espírito natalino. Espírito, só se for o diabo natalino. que agora eu sou o quê? O Brody Renampton. Você é o Duende Lou. E aqui é o quê? É o Lone Pinhos? Lone Pinhos. E como é que está o Tony? Cadê ele? Deixa eu ir lá olhar. Ah, eu nem olhei para ele. Tem algum espelho aí? Eu quero ir lá olhar nesse espelho aí. Vocês chegam no quarto. Onde o Tony deveria estar deitado, você vê que tem um chapéu de cônica, que ele está ali, mas o Tony não está ali. Mas você vê um tipo de pão arredondado, meio com uns negócios, uns pedaços de alguma coisa colorida, talvez frutas ali, num formato meio inchado, assim, redondinho. É uma comida diferente, um negócio diferente, assim. Parece um pão, não sei. Meu Deus, é o pão e Tony. Será que o Tony virou um pão? É, é o pão Tony. Pão, né, Tony? Meu Deus do céu. Deixa eu ver isso aqui. Aí eu levanto o chapéu de cônica, assim, para olhar o pãozinho embaixo. É isso mesmo. Vocês veem lá, parece um pão inchado, assim, fermentado para cima, assim, com várias coisinhas, parecem frutas pequenas, várias cores, vermelho, meio roxinho. Eu vou falar com vocês, é melhor não tirar pedaços, não, que não sabe, né? Isso aí é sonho, né? Mas, coitado do Tony. Vai que você tira aí um dedo, um braço, outro pedaço dele aí, né? Ô, Tony, então, olha só, eu vou deixar você aqui, você fica aqui nesse quartinho, dentro do seu chapéu, fica tranquilo que ninguém vai te comer. Você descansa aqui nessa cama, enquanto a gente vai procurar essas crianças que estão fazendo maldade com a gente. Aí eu vou, deixo o panetone guardado ali, fecho a porta e sai. Não sei? Eu quero beliscar o... Beleza. Eita, que... Ele sente. O que é isso? Tá me beliscando por quê? Olha, para com isso. Olha só, olha só, eu já falei pra você, eu não gosto dessas coisas não, cara. Isso aí você procura lá aquela moça que deu essa galhada aí em você, não quero saber desse troço não. Para com isso. E você viu que você não acordou aqui? Mas, e daí? O que que tem? Então não é um sonho, é coisa do diabo. Eu falei pra ele, é prova científica. Não é nada. Será que a ciência funciona assim mesmo? Eu acho que não. Lógico que é. Tá na Bíblia, que se você estiver sonhando em alguém te beliscar, você acorda. É mesmo? É, a primeira noite da Eva foi assim quando ela acordou, você não lembra? É mesmo? Eu achei que tinha sido a cobra. Cobra que tinha acordado a Eva. Não, quer dizer... Bom, não importa, cobra beliscou ela, que seja. Vamos ver onde é que estão essas crianças. Beleza, onde é que eles querem? Essas crianças aí, que criança é essa aqui? Tinha umas crianças rindo aqui no meu sonho, que aí foi que me acordou. Eu ouvi um barulho de criança rindo, eu falei pra eles, ó, esquece, vão brincando aí, que eu vou dormir. Mas eu ouvi essas crianças também, onde é que elas estão? Você consegue rastrear elas? Onde é que elas foram? Se o mestre não se manifestar, eu digo, é claro, elas foram pra lá. Pode falar. Então, elas foram aqui, elas estão aqui na sala. Eu ouvi. Oi, então vamos lá, Vi. Oi, crianças. Dá licença. É isso aqui. Hum, diga aí. Eu sou uma rena, certo? Você tá com aparência de rena, sim. Eu tenho dedos? Tem, tem. Ah, ok. Então eu consigo segurar minhas pistolas. Sim, sim. Vocês, então, vão se aproximando da sala. E não vem nada na sala, mas vocês ouvem um barulho vindo da cozinha. Assim que vocês avançam um pouco mais, pra ficar bem no centro da sala, que tem a visão pra cozinha, vocês veem uma cena que é uma mulher. Ela tá meio de costa pra vocês, no caso, né? O de ladinho, no fogão, que é a lenha ali. E ela tá fazendo alguma coisa no fogão, mexendo na panela, enquanto tem duas crianças que estão sentadas na mesa, ansiosas, batendo na mesa e perguntando, mãe, vai demorar pra sair o almoço? E aí ela diz, não, meus filhos, vai sair daqui a pouco. Daqui a pouco vai ficar tudo pronto. Mas nisso que vocês veem, ela fala com uma voz meio tremula, chorosa. E dá pra perceber, nisso, que as lágrimas realmente caindo, ela tá meio de lado pra vocês, vocês veem lágrimas escorrendo no rosto dela, caindo na panela, enquanto ela mexe ali com o fogo aceso, né, da lenha. E ao mesmo tempo que essas imagens, né, essas crianças e dessas mulheres vão desvanecendo, ficando translústras, vocês veem que a panela, ela continua ali no fogão à lenha e ela tá brilhando levemente. Mas quando eu não aguento mais se abraçando, o Luke avança na direção da panela e olha o que que tem dentro. Tá vazia, mas tá brilhando. Ela tá brilhando. Eu pego a panela. Ok. Você pega na panela e tudo fica escuro por um segundo pra todos vocês, quando de repente vocês se veem em uma casa também, mas não é a mesma casa, vocês estão em outra casa. Vocês veem um pouco mais longe, o que parece, parece ser a mesma mulher. E é assim, vocês percebem pelos contornos, assim, também o tom do cabelo, um pouco o jeito. Parece a mesma mulher que vocês viram agora há pouco na cozinha, mas ela como se estivesse mais jovem, alguns anos mais jovem. E ali também, ela tá numa sala, né, tá como se fosse uma sala, ali tem uma lareira, tem umas cadeiras. E ali com ela tem também um casal mais velho, bem arrumado, um senhor ali com uma barba e uma cartola e uma mulher também com um vestido bonito. E vocês estão um pouco distantes, observando, mas vocês ouvem uma conversa um pouco. Vocês ouvem esse homem, né, mais velho, que parece ser o pai, talvez essa mulher. Ele fala, você nunca vai ser uma boa mãe, mulher. Você é preguiçosa e burra. Nós temos vergonha de você. E aí vocês veem que ele faz uma cara de nojo pra ela. A mãe que tá ali, observando, ela também faz uma cara de esnobando. E eles se viram e vão caminhando. E a garota que ouviu aquilo, ela simplesmente se senta ali no chão, meio que ajoelhada, e ela coloca os braços, né, nas pernas, abraçando as pernas. E o cabelo tá caído, assim. Ela tá com a cabeça e os braços entre as pernas, assim, no chão. Dá pra gente se aproximar dela, né? Sim. Ah, o Luck tá com pena, né? Ele se aproxima dela. E fala, ô moço, não fica triste assim, não. Escuta o que a gente fala. Ela levantou, quando tu falou, ela levantou a cabeça. Tu vê que ela tá chorando, né? A voz dela tá bem molhada, no caso. Mas ela tá ouvindo o que eu falo, né? Aí eu puxo, assim, da roupinha que eu tenho, um dos trevinhos. E isso aqui sempre me deu sorte. Então eu vou dar um pouquinho dessa sorte pra você. Deixo, assim, na mão dela. Eu acho que você vai ter muita sorte. E, ó, te contar. Você vai ter dois filhos no futuro. Eu acho que ele era o futuro, né, Pessar? Ela limpa, assim, com o braço, um pouco o rosto. Você não sabe o que você tá falando. Eu sou uma burra. Meu pai tem razão. Eu não sei fazer nada. Eu não consigo cuidar nem dos meus irmãos. Para de falar besteiras. Eu não tenho futuro. Eu tenho sorte se eles quiserem me alimentar ainda e não me expulsarem de casa. Ah, mas eu vou mostrar a razão que o seu pai tem. Pera aí, eu vou atrás dele. Eu consigo achar o pai dela? Não precisa. Assim, tu fala isso e tu se vira pra ir na direção deles. Você vê que os dois estão voltando. Eles passaram por uma porta. Eles ouviram a conversa, talvez, de vocês. E voltaram ali e eles falam. Quem são vocês? E o que estão fazendo no próximo exame, filha? Se afastem. Quem são vocês pra falar assim com a filha de vocês? Entendeu? Mas que ideia é essa, meu senhor? Você ficou louco das ideias? Eu acho que você que está louco, homem. Você invadiu nossa casa e está falando com a sua filha. Mata-se. Afaste deles. E você vê que ela fica olhando assim. Ela não sabe o que fazer. Olha aqui. Eu sou uma pessoa que está com cara de rena e chifres. E você está achando que me assusta me mandando sair daqui. Eu nem sei como é que eu vim parar aqui. Mas eu sei que o jeito que você trata a sua filha é errado. Peça desculpa agora e fale que você não quis dizer isso. E aí eu dou... Eu termino de falar isso e travo a arma, assim, sabe? Eu engatilho ela. Cara, vocês... Tu fala isso. Tu vê que eles se entreolham, né? Os dois. E aí eles baixam um pouco a cabeça. E aí eles levantam de novo e começam a sorrir. Eu acho que você não sabe onde você está se metendo, rapaz. E aí tu percebe que, aos poucos, as feições dos dois, tanto do homem quanto da mulher ali, daquela senhora, elas vão se transformando. E vocês começam a ver coisas... Eles são bem vestidos, né? Parece que é dinheiro. Mas o rosto deles começa a ficar meio demoníaco. Mudar o tom da pele. As orelhas começam a ficar mais pontiagudas. Os olhos começam a brilhar em amarelo. Ao mesmo tempo que eles vão puxando a daga das mãos e sorrindo com um sorriso macabro. E nisso nós vamos jogar a Iniciative. Lone e Phil, você percebendo essa transformação demoníaca dessas duas criaturas, que agora está a alguns poucos metros de vocês, o que você pretende fazer? Eu pretendo, já que são figuras demoníacas, sacar minha arma, se ela já não estava sacada, e disparar contra esses senhores mal educados com cara de diabo. Ok, então faça a sua jogada. Você está a alguns poucos metros, mais ou menos uns oito metros deles. Sete ou oito metros de um. Sete ou oito metros de outro. Então eu digo que eu tento, vou tentar atirar contra este senhor ou esta senhora, mas igualmente diabólico, que está mais próximo de mim, com um redutor de menos três, que é o que parece ser o caso. Mande a sua jogada. Ih, falei por quatro. Tirei um dezesseis contra doze. Ok, você tenta ali, percebe que seus tiros sobram na parede, eles olham, se foi um pouco, e justamente o que você tentou se aproximar, atirar, né? Mirou ele, sorri, e ele se aproxima, no caso do Brody, que está mais próximo, vindo com a sua adaga. Agora é bem próximo do Brody, praticamente coladinho nele. E tenta desferir um ataque com a sua adaga. Ih, vai errar, isso daí errar. Ele avança e ataca, né? Então ele vai errar com o menos quatro, e o máximo que ele vai tirar nove. Vamos ver se ele vai acertar o Brody. E ele tirou um onze, falhando por dois. Você vê que ele se aproxima rapidamente, tenta desferir ele com a adaga, mas não consegue. E Brody a sua vez, justamente. Oh, rapaz, eu sou uma rena de nariz vermelho, de acordo com o meu colega. Que eu não consigo, eu consigo ver meu próprio nariz, mas... Hum, consegue. Ok. Eu tô vendo meu nariz, porque agora ele é longo, e é uma rena de nariz vermelho. E agora é Natal. Você tá achando que você vai me acertar fácil assim? Uma rena de nariz vermelho no Natal. Talvez você seja certa, por isso que eu vou me afastar um pouco aqui. Certo. Aí eu vou mirar meu rifle. E atire. E tiro! Muito bem, você está bem próximo. É isso, eu tirei quatorze, e meu alvo era vinte e três. Beleza, você passou com um sucesso de cinco ainda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você vê que ele até tenta ali esquivar, mas devido a movimentação que foi muito rápido, ele falha. Ele tira um treze contra três. E você vê que os tiros acertam. Joga o dano. Ok. É duas vezes o dano, né? Duas vezes, certo. Nossa! Primeiro tiro, eu tirei dezoito. Que delícia. E doze no segundo dano. Eu acho que ele deve fazer uma verificação de pânico aí, porque faz mais da metade da vida dele, né? Beleza. Com esses dois tiros, Brody, você percebe que ele leva e ele cai pra trás. Com os dois tiros que ele levou no peito. Agora você sabe muito bem o que acontece. Nisso, o outro, né? No caso, a mulher que estava ali, ela percebe que se o marido ali foi alvejado e caiu no chão sangrando, ela também corre em sua direção a toda. E ela consegue se aproximar o suficiente para vir lhe atacar com as suas garras. E ela vai correr e tentar acertar com as suas garras mesmo. Vai tentar lhe arranhar com as suas garras que parecem bem afiadas. Ih, ela tira um treze falhando por quatro. Ela também foi com muita sede e muita raiva ali. Ele falhou. Você está com muita sorte? Lucky Lou, por falar em sorte, é a sua vez. O Lucky olha, vê que está tudo sob controle. Ele pega e agarra a menina que está ali no meio dessa confusão e aparentemente não está armada, né? E leva ela pra outra sala, pra afastar ela da confusão. Ok. Perfeito. Vai só ajudar ela a sair dali daqui. Isso. Lone, a sua vez novamente. Você percebeu que o demônio ali tentou enfiar as garras ali no Brody, mas ele sapientemente conseguiu esquivar os ataques. Tá, então o próximo ataque é nesta criatura, que ainda está de pé. A outra caiu. E eu posso atirar nela sem nenhum redutor, o que é muito oportuno. Perfeito. Agora, a princípio, eu acerto e a princípio acertar os dois tiros, o que parece que foi o que aconteceu. Exato. Você vê que você aponta ali, a arma que está muito próxima. Ainda bem que ela está engajada ali com o Brody, ela nem percebeu. Até tentou, quando percebeu já era tarde demais, a arma apontada para ela tentou até tirar um pouco, mas não foi possível. Você acerta os dois tiros, manda os dois danos aí. Você percebe que ela recebe os dois tiros na lateral, dá um grito de dor, mas continua em pé e com uma insana vontade de acertar alguém com as suas garras e arrancar o coração. E o Brody é a sua vez. Então eu dou um passo para trás em direção à parede contrária dessa monstria que está em cima de mim. Miro nela e atiro enquanto eu digo, preste atenção, Brody e Henniton nunca errou antes. Doze é um sucesso por onze. Você vê que ela, percebendo aquela movimentação, ela tenta também se esquivar ali na direção da arma que você está apontando a arma, mas ela tira um oito, falhando por um. Pode jogar os danos também. Nossa senhora! Nossa senhora! Que isso! Que é isso, Brody? É um milagre de Natal. Muito milagre de sorte. É tipo isso. Presente de Natal aí. Brody, você vê que acerta o peito dela, principalmente uma parte no coração e você vê que dessa vez ela pega com o seu braço direito no coração, olha com um olhar desesperado para você, você vê que os olhos dela se arregalam e ela vai devagarzinho se abaixando e cai também ao lado do seu amado ali, demônico, e os dois sangrando, ficam imóveis. Receba esses 31 de danos natalinos! E este combate está encerrado. E aí? O Luke estava lá segurando a menina, ele fica assim na frente dela, olha, não é isso não, eu sei que parecia que eram seus pais, mas não eram seus pais não, olha lá, são monstros, né? Ela pega o trevo que você entregou para ela e ela fala, pode ser que eu tenha sorte mesmo ou talvez eu possa fazer a minha própria sorte, talvez nem tudo que dizem a seu respeito seja verdade, mas podemos mudar o nosso futuro. Eu agradeço e vou guardar isso com carinho. E tu vê que ela coloca no cabelo o trevo e aí ela começa a brilhar aos poucos e uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, mas todos vocês, obviamente, estavam indo para a casa da irmã do Tony para passar o Natal lá e claro que vocês estavam cada um levando um presente diferente. No caso, o que o Luke estava levando de presente? Tô levando uma ferradura, uma ferradura de boa sorte. Você percebe que essa moça que vocês estavam falando, aparentemente o nome dela é Marta, ela começa a brilhar e de repente ela se torna energia pura e essa energia ela meio que vai se canalizando na ferradura e a ferradura começa a brilhar. E vocês, mais uma vez, tudo fica bem claro, dá um clarão de um segundo e vocês estão novamente naquela casa onde vocês estavam antes de serem levados para essa casa, olhando para a cozinha. Olhando ao redor, vocês veem a cozinha da mesma forma como vocês chegaram, vazia e fria. Tá, agora a dúvida é... A gente ainda tá transformado ou não? Sim, vocês estão com a mesma aparência de rena, de árvore e de duende. A gente foi para o passado, certo? Parece que sim. Tá. Ô, cadê? Ô, 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 criançada, ria aí para a gente saber onde que é o futuro e o presente. Vocês não ouvem nada. Tem uns diabos que é mais difícil que os outros mesmo. Vamos andar aqui um pouco, né? Olhar aqui nos quartos, ver se tem alguma coisa diferente. Vou ver como é que tá o Tony. Vocês vão primeiro procurar onde o Tony estava? O pano e o Tony estavam? Ok. Ok, vocês tinham fechado a porta ali, tranquilamente. Quando vocês abrem, vocês veem uma cena também. Vocês entram, abrem a porta, vocês veem agora nas camas duas crianças. No caso, é um menino e uma menina, né? Como vocês já tinham visto na mesa. A menina, ela tá na cama mais distante, oposta à porta, né? Ela está sentada na cama com as pernas cruzadas, tá com o vestido rosa, claro. Ela tem um cabelo, ela tá com duas tranças. Ela tá brincando com algumas bonecas de pano em cima da cama ali, tá fazendo teatrinho. Na cama mais próxima da porta, onde estava o Tony, no caso, vocês veem que tem um garoto que ele tá deitado, né? Mas ele tá esticando um estilingue, mirando assim numa janela que tem nesse quarto, né? Como se fosse tentar acertar o buraco da janela, enfim. E aos poucos eles vão desaparecendo da mesma forma como foi na cozinha. Mas vocês percebem que em cima da cama da menina ficou uma boneca brilhando. E na cama que está, o panetone e o chapéu, o estilingue também está brilhando. Tem um ponto de exclamação em cima deles? Não. O Lucky dá de ombros e pega o estilingue. Ok. Quando o Lucky encosta no estilingue, vocês mais uma vez são tomados com um repentino brilho. Mas agora vocês se veem numa tarde, num final de tarde. Vocês estão num campo aberto. A grama tá muito alta, seca. Já, como eu disse, já é um final de tarde. E vocês ouvem ao longe uma voz feminina, de mulher, um pouco mais velha, gritando... Crianças! Cadê vocês? Eu estou ficando cansada de gritar. Quando eu achar vocês, vocês estarão em sérios problemas. É melhor ficarem longe do lago. Aí a gente... Eu me viro, né? Procuro, vejo se a gente tá perto do lago. O que que tá acontecendo, assim? Como eu disse, a grama tá alta, assim... Vocês não conseguem ver a mulher, mas percebem que ao longe dá pra ver, assim, a cobertura de uma casa. Parece muito bom que vocês entrou. Dá pra ver que mais à frente, para o outro lado, existe o terreno baixo um pouco. Se existe um lago, provavelmente é nessa outra direção. É... Acho que agora a gente tem que procurar as crianças, gente. Elas podem estar com problema no lago. Vamos? Vamos, é criança, né? Se a mãe falou pra não ir pro lago, com certeza elas estão lá. Aí o Lucky dá um pulo, assim, nas costas do Brody. Vamos! O que você tá fazendo, Lucky? Acho que tu não é uma rena, pô. Vamos lá, cavagar. A rena não é um alce. Eu não sou tão grande assim. E você tem cinco segundos pra descer. Meu Deus do céu. Quatro. Três. Ok, então vocês começam a andar em direção a esse terreno mais baixo, né? Que provavelmente é outra direção, pra onde talvez fique um lago. Pela vegetação, isso atrapalha um pouco a visão de vocês. Mas alguns passos à frente, eu quero que vocês façam aí pra mim um teste de... Pode ser tracking? Ou quem não tiver percepção, menos cinco. Ok, tracking. Eu tenho tracking? Caramba. Quem diria? No meu caso é menos quatro. Isso. Tirei um seis, margem de aceito, por cinco. A princípio eu estou falhando, mas acho que vale a pena usar a sorte. Eu acho que a partir do momento que você viu que o seu coleguinha passou, você não precisava usar a sua sorte. Mas tudo bem. Mas eu sou sem noção, cara. Eu uso. Não. Beleza. Mas quem rola isso não é o Lucky, é o Vinicius. Eu sei. O Vinicius também é sem noção. Mas o Vinicius também é sem noção. Vai que eu tiro um decisivo. Então, Brody e Lonnie, vocês estão um pouco mais atentos. Lucky está meio desapercebido com aquela grama alta. Vocês andam um pouco ali e vocês logo veem uma boneca caída no chão. E, realmente, agora que vocês saíram um pouco da grama, vocês veem mais à frente um lago, sim. Vocês vão seguindo o rastro. Vocês conseguem pegar o rastro ali. Rastro de crianças pegadas. E em poucos minutos vocês chegam, de fato, a um pequeno lago. Rapidamente, ali no canto, vocês quase não tinham visto, mas próximo de uma moita ali, mais ou menos, vocês se identificam com a menina. A mesma menina que vocês tinham visto antes, com cabelos trançados. Ela está sentada no chão, chorando. Ela parece muito molhada. Próxima dela, vocês veem um estilinho caído e nada mais. Ô, Martinha! Cadê o Martinho? A menina só chora e ela está encharcada. Façam para mim um teste. Eu joguei na tela aí, um teste de visão. Lonnie, você, enquanto o Brody está ali questionando a menina e enquanto ela chora, totalmente encharcada, você percebe que há pegadas também levando para dentro do lago. Tem umas que estão meio arrastadas, outras entrando. E também você percebe que tem uma árvore que tinha um galho, provavelmente tinha um galho bem grande, né? Que caía no lago, mas ele está quebrado. Eu acho que ele caiu ali no lago, ali ó, no galho quebrado. Puta que pariu, então pula no lago, é? Não, eu estou pulando já. É, eu estou pulando dentro da árvore. Os dois vão, então os dois façam o teste de natação, mas eu aconselho vocês, que eu imagino que não vão pular com todas as suas coisas, a desequipar antes, porque senão vai diminuir o teste de vocês. Ah, ok. Só que eu não tenho swimming, então eu pulei na cara e na coragem, só desequipando minhas coisas. Se você não tem swimming, você vai jogar, então, um HT-4. E aí você pode jogar aí, Luke Luke. Ok, eu vou me desequipar e larguei minhas coisas. E agora vamos lá, sorte! Agora, não! Fracassei, já. Muito bem. Então fale o seu resultado, por quanto você falhou, Luke Luke? Eu falhei por 4. Muito bem. E você, Lonefield, por quanto você falhou? Ah, por 5. Muito bem. Você, Brody, então vê os seus dois colegas pulando dentro da água, mas aparentemente nenhum dos dois sabe nadar e eles, aparentemente, estão se afogando nesse momento. Puta que pariu! Vocês não sabiam nadar? Eu achei que era só eu que não nadava aqui. Meu Deus do céu! Se eu pular na água, vão ser três se afogando. Então, assim, eu vou fazer um laço com a minha corda e tentar laçar eles na água, sei lá. Enquanto isso, cada um de vocês joguem um D4, que vai ser o número de pontos de fadiga que vocês vão perder, pra não morrerem afogados. Então, vocês estão ali, se debatendo, gastando muito da sua energia. Brody faz rapidamente ali um laço com a corda que tem e... Eu vou laçar o Lone primeiro, porque o Lucky é mais sortudo. Às vezes ele consegue resistir mais tempo na sorte e vou laçar o Lone. E passo por 6 no meu teste de laço. Uhum, beleza. Faço um teste com esse meu 6. Não, consegue, consegue, consegue. No caso, jogou bem em cima dele. Mas o Lucky pode, então, fazer um teste de estriza, menos 2 aí, pra tentar segurar a corda. Menos 2? Muita covardia, mas passei. Uhum, você passou 2. 2, muito bem. Então, vocês conseguem ser laçados e puxados pelo Brody. E a menina chora copiosamente ali, olhando pro lago. E eu acho que não mais agora olhando vocês aí. Que pariu. Eu acho que eu não me acostumei com esse corpo de duende. Eu acho que isso aí tá confundindo as coisas. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, eu não consigo ver nada boiando no arco. Vocês veem umas bolinhas subindo de vez em quando, só. Puta merda. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Eu aponto. Tá ali, ele tá ali. Alguém. Nada. Ai, meu Deus. A gente vai ter que tentar isso aí de novo. Lembrando que, no caso, acho que o Lucky não colocou a mão. Mas você tem mais 3 pra você pular intencionalmente na água, né? Swimming. É, então tá. Então, era só swimming? Não, era swimming menos quanto que você tinha falado? Não. Pra você é swimming, não. Quem era pra menos 4, não tem. Ah, tá. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que correr? Não, você joga com mais 3 aí o seu swimming. Você vai correr e pular na água com mais 13 bônus. Ou pular intencionalmente na água. Eu não tinha falado isso, né? Não deu tempo, né? Pois é. Mas vai lá. Você já saiu bolando. Não é? Não esperando o mestre molhar lá, viu? Pois é. O cara fica assim, falando essas coisas assim, então tá. Então, o Lucky para, pensa e fica assim, hum, eu acho que pra pular, já que eu sei nadar, o jeito mais inteligente é correr. Aí o Lucky começa uma carreira, dá uns passinhos pra trás, ele calcula mais ou menos assim a direção onde estão as bolinhas, né? Dá pra ver, né? Dá pra ver. Onde é que elas estão, né? Sim, dá sim. Tá. Ele olha ali onde é que estão as bolinhas, dá uma corrida e nessa enrolação de fala, eu consegui que chegasse aos 10 minutos pra eu poder usar a sorte se eu precisar. Então... Mas não precisei. Exatamente, né? Beleza, então vocês veem o Lucky pulando novamente na água ali, dando aquela tainha com vontade. Parece um Phelps dessa vez. E Lucky, você vai dando suas braçadas ali, a água é um pouco escura, mas seguindo as bolinhas que você foi ali, você percebe agora um pouco, né? Um pouco, você dá mais alguma braçada e realmente você encontra a criança que tá meio inconsciente ali, mas tá se tremendo aí debaixo d'água. Você agarra ela, faz aquele movimento de resgate, mas agora eu preciso que você faça um teste swimming e eu não vou dar penalidade do peso da criança, mas você vai jogar com um normal, sem um mais três, pra resgatar, sair e resgatar na criança. Ainda bem que eu passei naquele, que tá certinho, né? Aí agora eu estaria falhando. Ô desgraça. Mas eu não usei a sorte, então agora eu posso usar. Então vamos lá, sorte minha, venha. Aí eu já tô passando por dois. E agora vamos lá, mais um, também tô passando por dois. Vocês que estão fora do lago, vocês estão observando os atentos ali, e aí vocês veem que as bolhas aumentam e Lucky está demorando um pouco, eles começam a ficar aflitos pensando que ele se afogou de vez agora, mas depois de um aumento de tensão, vocês percebem aos poucos, a água batendo e Lucky vindo puxando alguma coisa ali, a margem, ele faz um esforço ali, se arrasta, vocês ajudam, se aproximam e vê que o garoto está desacordado, mas ele tá se tremendo um pouco ali, mas ele não abre os olhos. Martinho? Ô Martinho, eu vou fazer, eu tenho first aid, posso usar isso pra tentar ressuscitar o menino de alguma forma? Pode. Dessa vez você vai até bonzinho, porque... Nossa senhora, eu passei um porão... Você começa a dar aquelas pancadas no peito dele, com muita força pra não matar a criança, ele não tá respirando ali, você tenta uma ou duas vezes, faz a respiração boca a boca, tenta novamente, faz uma segunda vez, ele não tá respondendo. Na terceira vez que você dá uma pancada no peito dele, você vê que ele começa a cuspir água ali pro lado, muita água, provavelmente se tivesse demorado mais um minuto ele teria morrido com certeza, e aí ele fica de lado ali cuspindo água, ele começa a balançar a cabeça, começa a tossir, começa a chorar também desorientado, mas antes que vocês consigam fazer alguma coisa, a menina, ela se aproxima ali do irmão e ela se ajoelha e abraça ele, enquanto os dois choram, e os dois começam a brilhar também, e nisso Brody, eu gostaria de saber o que é que você estava levando de presente para a família do Tony. É, eu estava levando um rosário para a prima do Tony. Interessante. Você percebe que com o brilho daquelas crianças, eles se tornam energia, e de repente aquela energia vai sendo absorvida pelo rosário que você tinha guardado ali em um dos bolsos. E nesse momento, vocês realmente, mais de uma vez, tem um clarão muito grande, vocês retornam ao quarto onde vocês estavam anteriormente, com o estilingue que continua em cima da cama, a boneca que continua em cima da outra cama, e Tony continua em formato de planetone com o seu chapéu ao lado ali, e vocês estão de volta ao quarto. Ainda estão brilhando ou pararam de brilhar depois que a gente apareceu aí? Pararam. Eu ajeito o chapéuzinho para ficar um pouquinho inclinado de lado. Acho que assim esse chapéu fica mais bonito. É, de onde que a gente vai agora? Acho que a gente não viu nada brilhando lá embaixo ainda, né? Às vezes é a hora. É verdade. Nós só procuramos aqui em cima, né? No quarto casal a gente já foi. Eu acho que não, foi na cozinha e aqui. Então vamos dar uma olhada no quarto casal, né? Porque tem pai, mãe, filho, então deve ter alguma coisa lá, né? Então, vocês entram no quarto dos pais, né? Que aparentemente, cama de casal e tal, apesar de que o Lonnie, aliás, que o Lucky Louie e Brody estiveram aí, nesse momento vocês veem que de um lado da cama tem um homem barbado, sentado, ele tá vestindo tipo um macacão e um chapéu de palha, como se fosse um agricultor. E do outro lado da cama, com um vestido florido, tem uma mulher. Eles estão de costas, um pro outro, mas é possível notar que os braços deles estão tipo estendidos na cama em direção ao outro. E por conta, assim, de uns 30 centímetros mais ou menos, as mãos deles não se tocam. E eles aos poucos vão desaparecendo e vocês veem que o lençol que estava ali por cima da cama, ele começa a brilhar levemente. Foi. Eu acho que agora nós vamos ter que resolver esse caso de família. É. Eu dou um toque no Lonnie, assim, empurrando ele. Depois ele pega no lençol. Eu tô chegando aqui. Eu vou lhe ajudar. Vamos forrar essa cama que tá muito mal forrada. Então vocês se aproximam, imagina a cama e vão tocando o lençol ali, mexendo. Isso. Quando isso acontece, vocês têm novamente uma epifania e aquele brilho acontece e aí vocês se veem. Dessa vez em um local muito estranho. Na verdade, parece um tipo de fábrica. Tem muitos encanamentos, válvulas, vapores saindo pelos canos, barulho de coisas, fluidos e gases escapando. Mas vocês se veem, mais especificamente, em um tipo de salinha. Vocês olham rapidamente. Não tem portas. Nessa sala tem apenas uma vidraça grande que está à frente de vocês e abaixo dessa vidraça tem um painel com alguns botões que parece de metal, tem alguns medidores e tal, mas eles estão todos baixos. Tem alguns botões, sim, numerados de 1 a 5 e as luzes, na verdade, estão apagadas. Mas o medidor da válvula, de pressão, talvez, alguma coisa assim, ele está mexendo, mas está muito baixo, como se estivesse faltando força. Além disso, isso é quando vocês olham para um painel. Quando vocês se aproximam um pouco da janela, dessa vidraça, vocês olham, vocês conseguem ver mais à frente uma coisa interessante. Mas eu preciso que vocês façam um teste de percepção para mim, para eu dar mais detalhes interessantes. Sem a gente saber. É só clicarem aí, né? Brody ficou um pouco esperto ali nos botões, mas Lucky e Lon, eles se atentaram mais à janela e vocês percebem um pouco longe que nos cantos dessa sala, também, vocês estão olhando ao redor, vocês percebem que nos cantos da sala tem como se fosse cabos, fios cortados no canto. Tem um em cada canto da sala. Brody, que você estava olhando ali pelo painel, você levanta a cabeça e tenta enxergar alguma coisa melhor pela vidraça, enfim, a janela. Você limpa um pouco, ela está borrada, como se fosse vapor, alguma coisa. E você percebe que na outra sala tem uma coisa curiosa. Você tem duas pessoas, a visão que você tem dessas pessoas é lateral, elas estão de lado para você. E aí, pelo que você consegue enxergar, parece ser um homem de um lado e uma mulher do outro e eles estão separados por um tipo de parede metálica. Porém, em algum ponto dessa parede, que você não enxerga, tem uma passagem pequena, deve ser uma passagem pequena, alguma coisa. E por essa passagem tem um tipo de corrente que você vê que as pontas acabam num tipo de coleira que está no pescoço de cada um deles. Uma coisa que chama muita atenção também é que você olha para eles e eles estão utilizando uma coisa no rosto, parece um tipo de máscara de gás, alguma coisa assim. E você não consegue identificar, não ser pelo formato do corpo e um pouco das vestes, que realmente são um homem e uma mulher ali, mas você não consegue identificar a identidade deles. E você vê que cada um está meio que puxando a corrente, no caso do seu pescoço, para os lados opostos. E é como se eles estivessem correndo tentando alcançar alguma coisa. Do lado de cada um, você vê que na parede tem um tipo de pintura. Do lado do homem, você vê uma mulher desenhada, tem duas crianças pequenas, um casal, e tem um bebê no colo. E ele corre desesperadamente, puxando aquela corrente, tentando chegar perto daquela pintura. Do outro lado da mulher, você vê uma pintura semelhante. Mas ao invés de uma mulher segurando um bebê, você tem um homem segurando um bebê. Com duas crianças na pintura, também um casal. E aí, esta é a cena que vocês se encontram. Eu chamo a atenção dos meninos... Ô, 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 gente! Opa! Vem cá pra vocês ver um negocinho aqui, que assim... O moço de gravata borboleta diz que eu entendi tudo, mas eu não faço ideia do que isso significa. Ah, o pessoal... Ih, olha só, eles estão correndo ali pra um lado e pro outro, mas enquanto eles estão presos nessa corrente, não conseguem, né? Deixa eu olhar aqui, na sala que eu tô, mestre, se por acaso, assim, numa serendipidade incrível, não teria um alicate de cortar corrente? Olha, pode até ter, mas você vê algumas ferramentas ali e tal, algumas coisas, mas você não vê, é uma porta. Além da janela, não tem uma porta nesse local, é muito estranho isso. Você não sabe com o tesouro parado. Tá, é uma janela de vidro. Isso. Tá bom. Eu pego o alicate de cortar corrente e bato pra quebrar o vidro. É, look, calma. A gente tem que ir pra lá. Mas eles estão usando máscara de gás. Ah, mas isso não é nada não, é porque deve estar muito fedorento lá. Deve estar muito estudo lá dentro. É, mas a gente não tá usando a máscara de gás. É, é só aprender a respiração. Você aperta o dedo e o nariz e você não respira. Você tá vendo o tamanho do meu nariz, o, 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 aqui? É, isso aí pode ser que seja um problema pra você. Eu tô sentindo o cheiro de dois quarteirões daquilo, look. E qual é o cheiro que você tá sentindo? Vazio, por algum motivo, depois que a parede não tem nada. É, mas enfim, isso não importa agora. Bom, então, vamos quebrar. Eu peguei o negócio e tô batendo o vidro. O que que acontece? Nada. Eu vou ver que o vidro provavelmente é muito reforçado. Vocês ainda não sabem o... Ué, que é um vidro duro? Será que ele aguenta bala? Podem tentar. Ai, ai, ai. Eu vou esconder embaixo de alguma coisa. O problema é que não tem onde se esconder muito. Não, nossa senhora, não vou me agachar de um jeito que, sei lá. Eu diria que se a bala recochetear tem uma chance, assim, de 6 em 18 de pegar alguém, talvez. Meu Deus do céu. Eu vou dar um tiro. Muito bem. Você dá um tiro ali, look. Ela recocheteia de certa forma. Sim, recocheteia e bate no teto. Não pegue nenhum de vocês. Mas cai próximo ali. Quando perde a força, cai próximo de um de vocês ali. Ou é que é um vidro prova de bala. A gente pode ganhar um dinheiro com isso. Esse vidro nem resistiu aqui. Se a gente sair vivo daqui, né? Eu acho que isso vai fazer muito sucesso no futuro. Tá, mas o que que é que vocês estavam... Enquanto eu tava olhando aqui esses botões esquisitos, o que que vocês estavam olhando ali? Ah, é. É verdade. A gente esqueceu disso, né? Tem um negócio aqui que tem a pressão de vapor. Tá aqui no 10, vai até o 50. Um outro que parece uma bússola. Outro relógio. Outro relógio. Outra bússola. E aí umas lentes amarelas. Uma lente verde. Uma lente vermelha. Uns botõezinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Humano. Vocês não viram os cabos que tava no chão cortado? Ah, é verdade. Tem esse também. Tem esse também. Eu tinha esquecido disso. Tem aqueles cabos cortados ali. Será que é pra ligar aqui? Talvez. Aqui pelo que tá... Eu dou uma batidinha assim no... No negócio do meio com a pressão, né? Do vapor. Parece que tá sem força de funcionar direito essa máquina aqui. É isso mesmo. Então vamos tentar ligar esses cabos aqui. Dá pra puxar o cabo, mestre? Um deles? Não. Pior que não. Vocês veem que tão saindo umas faíscas deles. Mas... Faíscas? Não é isso? A gente tem noção de eletricidade, não. Vocês não fazem ideia do que vocês veem. Olha. Calma aí. Agora, agora eu fiquei confuso. Esse cabo está na sala que a gente está? Ou tava lá do outro lado do... Não, a gente tá na sala de vocês. Ah, ok. Eu pensei que isso aqui era cabo de vapor, mas tá soltando aqui umas fagulhas. Acho que isso aqui é um cabo de fogo de artifício. Sabe aqueles negócios que a gente solta no 4 de julho? Ô, o, 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 Lucky, isso aqui é bom nisso. De 1 a 5. Me dá um número aí. O número de 1 a 5? É. Eu vou... Então tá bom. Eu vou... Eu vou... Eu vou chutar. O número é número 1. Ok. Eu vou apertar esse botão e eu não vejo o que acontece. Beleza. Quando você aperta o botão número 1, você vê que a luz em cima, ela acende e apaga. E vocês percebem um barulho vindo de um dos casos. Barulho rápido. Se o 1 funcionou, qual que a gente faz agora? Eu aperto o 2. Isso. Você vê que quando você aperta o 2, ele acende o 1 e o 2. E faz o mesmo barulho. E as luzes se apagam e nada acontece. Então vamos apertar o 3. Aperta o 3. Mesma coisa. 1, 2, 3 e acendem. Faz um barulho. Se apagam novamente. Nada acontece. Tá. Antes a gente chega no 4 e no 5. Uma pergunta. Quando a gente apertou o 1 e fez o primeiro, né? Som de gases intestinais. A gente... Assim, tipo... Esse cabo que fez isso, ele tem alguma semelhança física com algum dos outros cabos que estão cortados? Assim, dá pra gente pensar... Só tem dois cabos, na verdade. Só tem dois cabos cortados. É, um de um lado e um do outro. Ah, tá. Da sala. Mas não dá pra gente mover eles, é isso? Vocês já tentaram e não conseguiram. Tá. Na ponta tá cortado. E saindo faísca. E o que foi cortado deles? Hum. É. Não tá por ali? Vocês não veem nada ali. Ó, eu não sei. Eu acho que a gente tá num mundo meio mágico de sonho, né? Já que vocês acham da gente usar um negócio que cortou pra tentar colar? Aí eu mostro o alicate de cortar corrente, fios aqui, tá na minha mão. Eu faço o movimento com a mão de, tipo, vai lá. Então tá bom. Aí eu pego e encosto o cabo, o negócio de cortar corrente num lado. Primeiro do lado da máquina e depois deixo ele cair encostando lá no cabo que tá solto. Não chega outro lado. Essa é a questão. Não, vocês estão numa sala de mais ou menos uns, não sei, uns 4 a 5 metros, não sei. Talvez 4 metros. Um de um lado e no outro. Não alcança. São cabos curtos. Eles não conseguem um conectar no outro, né? Olhando ali pra dentro do vidro, eu consigo ver esse cabo indo pra salas? Cara, tem uma confusão de canos e cabos ali. Você não conseguiria discernir, com certeza. E vapores. É impossível. Mas tá mais ou menos no rumo? O que, ô? É tipo, tá, tá, talvez seja, é, 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 tá mais ou menos no rumo das salas ali atrás, tipo, algum desses canos talvez seja o que tá saindo, esses cabos? Chegam, tem uns que chegam até essa parede que eu falei no meio, tem alguns que chegam ali. Agora, saber exatamente qual é, não tem como. O pessoal sabe que tá ali conectado. Beleza. Tá bom. Parece que esses cabos ligavam alguma coisa lá dentro da sala. Vai ligar como? Não sei. Quanto você tem de envergadura, Lucky? É o meu, meu. O tamanho, deixa eu ver aqui. Acho que eu não sei se eu botei isso na ficha. É, a ficha normal tá em metros. Você tem 1,88m, Lucky. Nossa, eu só alto pra caralho. Você é muito alto, socorro. Tá bom. O Lonifield tem 1,70m e o Brody tem 1,80m. Olha só. E quanto que tem o Tony, curiosidade? Ah, no momento ele tem 30cm, talvez. No momento os 30cm. Tá bom. 1,88m dá pra ligar um cabo no outro? Não. É, o cara não sabe o que é que é eletricidade. 1,88m, com o rifle na mão e o alicate na outra. A gente quer muito matar o Lonifield do computador. Olha, tem uns 5 metros de um lado pro outro, mais ou menos, que vocês calculam ali. Em passos, né? 5 metros? Mais ou menos. 5 metros, se juntar nós três, dá. É. A gente vai ficar igual no Chaves, um pega na mão do outro e... Todo mundo dançando. Vamos apertar os outros botões, né? A gente não chegou a apertar o 4 e 5, né? É, vamos lá. Ok, vocês apertam os dois últimos e acontece a mesma coisa que os outros, só que acendem todos e apagam. Da mesma forma. Olha, eu acho que é pra apertar tudo ao mesmo tempo. Aperta todos os botões. Ok. Eles acendem todos, fazem o barulho e apagam. Ai, diacho. A quantidade de combinações que tem aqui é muito grande. Tá faltando força, que é o que tá mostrando aqui no negócio. Tá faltando vapor, entendeu? É, qual é o número que tá no vapor? Tá no meio aqui, ele precisava chegar no final, ó. Nesse momento, na verdade, é só uma ilustração, tá? Tá bem... quase zero. Tá no zero. E esses números aqui não tá querendo dizer nada, né? Então, o que que a gente faz? É... Cadê? Ninguém tem a perícia de pedir ajuda pelo moço de gravada barboleta aí, não? Eu tenho serendipidade. É isso aí. Pode ser que tenha um manual de instruções ali, perdido. Hum, difícil. Quase não tinha um alicate. É, tinha um alicate, mas eu tenho duas serendipidades no último. Então, e você não me deu nada de serendipidade no último, então eu tenho mais três. Assim, não querendo usar as regras contra o mestre, assim, não. Fora que um episódio de Natal tem que acontecer algum milagre. Ah, pode ser. Mas chega agora uma pergunta. Quando teve essa confusão de tiro aqui, por exemplo, o pessoal dessa linha lá esboçou alguma reação? Parece que eles estão alheios do que tá acontecendo aí. Caraca. E um tá puxando o outro na corrente, mas a gente não tem acesso a eles. Os botões não fazem nada com eles. Ô, Luc, a gente consegue usar esse alicate pra abrir esse painel aqui? Pode ser. Vamos tentar. É, vocês não... Tem que tá na porrada, porque vocês não veem nenhuma abertura, nem parafusos. É como se fosse uma caixa grudada na parede. Qual é o pré-definido de engenharia? Cara, vamos lá. Supondo, levando em consideração que se é uma tecnologia que você não entende, você pode jogar aí... Tem o pré-definido, né? Aí joga aí inteligência com menos 10 aí. Menos 9 pra ti. Menos 9? Isso. É justo. Eu jogo contra 1, só no sucesso decisivo, né? Na verdade, não. Então, não. Tô quase falando pra gente realmente cada um pegar na mão do outro. É, mestre... Ou quão idiota é essa ideia? Tenta aí que vocês vão saber. Cara, ficar chutando combinações aleatórias de botões... Ah, os botões não fazem nada. O mestre já deixou claro que sem energia eles não vão fazer nada. Ah, são só 120, né? Muita coisa, não. Não, mas se nenhuma das combinações, tipo, botão cassis, nem nada do tipo... Não, é muito mais do que isso, Nilson. Você não sabe se é um botão depois do outro, se você tem que apertar dois ao mesmo tempo, se você tem que apertar três, depois um... Mas isso aí não teria pensado. Você tem que não parar de dar ideia. É. Eu levanto os braços, assim, meio que esperar se cada um pegar em uma mão. Vamos lá, então. Deitar aqui, cada um se encosta aqui de um lado, costa do outro e a gente vê se funciona. Aí vocês pegam as mãos, os três. O Lucky pegando um fio, o Lone no outro. Beleza. Então vocês fazem isso, vocês sentem uma sensação estranha passando pelo corpo dos três. Realmente uma... Como se fosse uma energia mesmo. Mas da forma que está, vocês sentem quase uma coceira. Não está afetando vocês. É até um pouco engraçado. Você está passando alguma coceira? Pode dar uma coceira gostosa isso aqui. Mas... Ok. Enquanto cada um está encostando num fio, eu vou com meu nariz e aperto um dos botões do painel. Eles estão todos apagados. Então eu aperto três. Pum. Ok. Muito bom. Vocês de mãos dadas e você aperta o botão três, você vê que os três se acendem. Cada um de vocês leva um significativo choque. Quer dizer, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Quem vai precisar fazer um teste? Aliás, os três tem que fazer um teste de HT menos um. Tá certo? Gente, quem faz esse daí? Eu faria meu teste de HT menos um por um. Ok. Vocês sentem aquela energia passando por vocês. Vocês veem que o painel, o medidor ali sobe um pouco e se estabiliza. Mas... Alguém ficou acordado. O Lucky Lou não fez o teste. Muito bem. Agora é hora de usar a sorte. É, é uma possibilidade. É sempre bom usar a sorte. Não foi de novo. Mais uma vez. E agora passei! Nossa! É só você! É um Lucky. Você ali se volta... Voltando ali do atordoamento ali, quando você vê o Lonnie e o Broderick desmaiarem ao seu lado. Mas você percebeu que agora o medidor tá um pouco... subiu um pouco, tá? Aí. E subiu quanto? Subiu... Deixa eu ver aqui o negócio. Uns 30% talvez. Do máximo. Olha só. É só a gente fazer isso mais duas vezes. Eu encosto o nariz do Broderick ali no outro botão. Filho da mãe. E me coloco de novo lá no fio. Pera aí. E o... E o Lonnie? Não, botei. Eu tô desacordado. Faz o quê? Eu encostei a mão no um do outro e tal. Botei direitinho. E foi lá pra fazer de novo. Tu encostou na lise dele aqui no botão. No botão agora... Foi 30% ou vai estar no 5? 5. Beleza. Show de bola. Não! Nossa senhora! Caramba. Morreu todo mundo. Vou pegar mais idiota que eu já vi na vida. Não, é possível. Não, é possível. Então, você então só um dia está acordado, Leclu, faça aí um teste de ht-2 pra mim. Ai meu Deus, aí fica difícil. E agora eu não tenho mais a sorte pra jogar. Eu posso fazer esse teste usando fadiga, alguma coisa assim, pra me dar bônus? Como assim? O que vai te dar bônus? Mas se fosse seu heróico? Não, não. Não tem como. Não vai, né? Aí, deixa eu ver quanto tempo tem. Pera aí que eu vou lá no banheiro rapidinho. Daqui a sete minutos eu vou. Não, faço um teste de ht. Eu posso fazer com você enquanto você vai no banheiro. É isso aí, não tem jeito. Falhou. Falhou só com o doido. Os três caem desmaiados e façam outro teste de ht agora. Normal. Eita. Meu Deus do céu. Agora passei. Nossa, eu farei por quatro. Lucky, você acorda assim, muito atordoado. E você vê os seus dois companheiros ali ainda caídos, mas estão se mexendo, gemendo um pouco. Começando a acordar. O Brody está desmaiado, mas ainda está encostado no painel. Cara, tu vê, tu olha assim para o painel, tu vê que está uns 80%. Subiu assim. Vai que a gente carregou quase tudo. Eu acho que vamos ter que fazer isso de novo, né? Vai chegando sim. Vai tomar no cu. Perdoa a expressão. E aí, o que vocês querem fazer? Eles estão acordando? Porque se eles não acordarem, eu vou fazer isso de novo, cara. O Lone está acordando, Brody. Aliás, ele caiu. O Lone está acordando? Quando tu vai colocando o Lone na posição ali, ele acorda, Lone. Porque é isso aí. Você percebe que alguma coisa aconteceu. Está fazendo o que aí, rapaz? O que aconteceu? Eu não sei. Eu sei que está funcionando. Olha aqui, está quase cheio. O problema é que cada vez que a gente faz isso, a gente quase morre. Mas a gente tem sorte. Está tudo tranquilo. Não, sei que tem sorte. O Tony virou um pamentone já. Ah, você quer fazer churrasco da gente? O que está acontecendo? Os cabelos estão tudo para o alto assim. Exatamente. Cara, vamos tentar ligar isso com outra coisa. Mas tem alguma outra coisa aqui que não seja nóis? Ah, tem. Tem esses... Tem os rifles. Tem esse alicate. Vamos tentar colocar tudo aqui em linha. Então tá. Vamos fazer. Mas estava funcionando tão direitinho. Chegou no 80%. Deixa eu olhar lá para o outro lado, mestre. Os caras que estão lá na corrente. Eles já se soltaram. Estão fazendo... Nada mudou ainda lá fora. E acho que o Brody ainda não acordou. Ô, Brody. Brody. Bate assim na cara dele. Dá licença. Dá uns tapinhos na cara dele e ele começa a retornar. Eu acordo assustado. Assustado. Falando. Alguma coisa em latim assim, sabe? Tipo... Ih, acho que ele ainda está doente. Não acordou totalmente não. Está falando umas besteiras aí. Minha cabeça está doendo muito. Então, parece... É, parece que está funcionando não. Está 80% funcionando. Então. Se a gente fizer isso mais uma vez, eu acho que consegue. Uai. 80% já não é suficiente para ligar esse negócio? Não sei. Eu aperto no 1. No 1. Ok. Beleza. Mas vocês vão dar a mão. Vocês veem que é suficiente para encher o medidor totalmente 100%. Vocês apertam que botão? 2. 2. E onde é que vocês se posicionam? Só por curiosidade. Lembrando que isso é uma caixa de ferro. Qual formato da caixa? O mais perto possível do painel. Tá certo. E os outros? É, eu estou olhando para o vidro lá para ver se os caras estão se mexendo, se acontece alguma coisa que a gente ainda não viu. Se quando a gente faz isso, acontece alguma coisa do outro lado. 2 foi overrode. É. Certo. Todas essas luzes se iluminam e enquanto agora, assim, vocês olham e observam se tem algum efeito, vocês percebem que é como se vários vapores fossem sendo liberados e aí aquela parede que a gente estava dividindo, ela começa a se abrir, começa a baixar, na verdade. vocês veem alguns mecanismos girando e ela vai baixando certa parede e aí, como parece que realmente a corrente estava em um ponto alto, meio que fazendo uma gangorra, puxando os dois e quando a parede começa a baixar, a corrente vai perdendo aquela força que estava subindo da parede e aí vocês percebem que os dois, as duas pessoas, elas sentem que alguma coisa mudou e elas param de fazer força até que elas vão puxando a corrente e elas acabam se aproximando uma da outra e vocês, quando elas se tocam, elas se estranham, né? provavelmente elas não estão se vendo, vocês percebem que a máscara, ela tem ali toda, parece toda de couro e tal e os olhos são bem pretos, bem negros, talvez por algum motivo elas não estão se enxergando, não sei, ou não estão se reconhecendo, mas quando elas se tocam e elas se tomam aquele susto inicial e aí elas vão tentando novamente, né? pegam no outro assim e começam assim agora a tocar o outro e assim elas começam como se estivessem reconhecendo alguma coisa e elas se abraçam e aí elas começam a brilhar e nisso me diga quem foi que não falou ainda, acho que foi o Lone, Lone, você também estava levando um presente para um dos sobrinhos do Tony, o que você estava levando? olha, eu estava levando um colete de cowboy que eu mesmo fiz para o sobrinho do peixe perfeito com o couro lá do homem, do púfalo homem ok, você vê que aquele brilho que emana daquele casal ali, começa a se concentrar no seu colete, que eu estava ali por acaso, né? as suas coisas, você percebe que aquilo é sugado para dentro da sua mochila, depois você confere de fato, seu colete brilhou e parou de brilhar, e vocês, brilho de novo, vocês retornam ao quarto do casal onde vocês estavam, mas essa vez o lençolão está mais brilhando e vocês estão sozinhos no quarto e aí? eu achei que essa foi muito fácil, entendeu? é, a gente só precisou usar a nossa inteligência e um pouco da nossa vitalidade também estou meio preto, o couro dessa rena sempre foi dessa forma acho que sim, está arrepiado churrasquinho de rena para o Natal e o Tony, gente, será que ele já está bem? a gente como é que está? Continuando a mesma aparência? a mesma coisa bom, a gente passa ali no quarto do Panetone e fala, eu viro para o Panetone e mando um opa aí eu saio do quarto está tudo bem, gente agora, alô, tem mais coisa brilhando aqui em cima olha aqui do lado da lareira não sei, vamos descer de novo, né? a gente falou que ia descer e não desceu acho que vai ser o jeito vamos todo mundo descer ok, vocês então descem nas escadas, né? em direção ao porão cadê, cadê, cadê? aqui, vamos ativar esta cena não, você não está aqui cara enquanto vocês vão descendo vocês vão ouvindo barulhos de marteladas na direção que a gente está indo? está vindo lá de baixo eles vão descendo as escadas o barulho vai aumentando vai ficando mais constante quando vocês descem toda ela tem tipo uma paredinha que vocês viram, né? da outra vez vocês veem que na bancada lá na pontinha da bancada tem um homem que é muito parecido com aqueles que vocês viram no quarto e ele ele está batendo com um martelo, obviamente aparentemente tentando desempenar alguma ferramenta ali em cima de um balcão parece uma ferramenta de campo alguma com arado alguma coisa assim e aos poucos ele vai desaparecendo e o martelo que antes estava sendo usado por ele fica ali em cima do balcão brilhando ok quando tudo brilha e vocês começam a enxergar novamente vocês veem uma cena interessante um pouco ao longe vocês veem um campo parece um uma fazenda, né? e tem algumas coisas plantadas e tal e vocês veem nesse exato momento um campo agrícola e tem um homem bem vestido nesse exato momento dando um soco em um cara que está um pouco mais humilde com roupas de agricultor e ele cai ali de costas no chão por trás desse homem bem vestido tem mais três homens armados com pistolas e rifles que riem do cara caindo no chão e é isso eles vocês não sabem exatamente o que está acontecendo mas claramente são quatro pessoas que estão maltratando ou fazendo alguma coisa contra aquele homem e ele não parece ter muito o que fazer ele está com a cara de raiva mas vocês até percebem ele ligeiramente apertando o chão assim e puxando a areia com a mão mas ele nada faz se não ficar olhando para cima enquanto a sua boca sangra e o que está mais próximo dele só limpa a mão assim sangue na mão vocês não parece que foram percebidos ainda a gente reconhece esse cara que está sendo maltratado pelos outros vocês diriam que é o mesmo homem que estava utilizando um martelo a alguns poucos segundos uns poucos minutos mas ele apareceu alguma outra coisa antes? eu falo baixinho é isso que a gente precisa salvar vamos mirar nos outros mas é agora eu vou entrar em sei lá eu quero chegar mais próximo dessa cerca aqui uma cerca que tem a pouca frente mas ainda uma certa distância e quero mirar no mais próximo de mim com o meu rifle Winchester ok e vou mandar um ro 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 seu filho da mãe e tiro manda bala você vai ter tem que entrar em combate na verdade eles não percebem vocês ainda você tem um tiro ainda antes de qualquer coisa mas você tem que rolar com menos 6 pela distância ok vamos mirar eu achei que tava até na descrição do brood queria mirar pode fazer o teste eu tô fazendo a mesma coisa tá ok é então coloquei mais 3 da curácia por causa do ganso Peter né é menos 6 por causa distância a mira dá mais alguma coisa ou é só precisar é mais 2 da mira pode ok você dá pode dar Olha, tirei 12, passei por 7, o dano é duas vezes com o Paulo, né? Sim, isso é só 2x, muito bem, e o segundo tirou? 15 de dano no primeiro, 14 de dano no segundo. Tá vendo, é a frase de efeito, o negócio é dar frase de efeito sempre que vai dar o tiro. Ah, com certeza. Ho, 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 seu filho da mãe. Eu tô mirando, tem que botar o bando de pressão lá. Mas nesse momento vocês vão jogar a iniciativa, a partir do momento que o primeiro tiro foi dado, vocês vão ganhar o primeiro turno, mas vamos jogar a iniciativa. Mas, Brody, você percebe que aquele tiro foi suficiente pra derrubar aquele que estava mais próximo de vocês. E nesse momento, que todo mundo se assusta com o tiro, todos nós vamos entrar em iniciativa. Vocês podem jogar. Mas eu vou passar o turno deles, nesse momento, eles vão perder esse turno. Brody, você acabou de jogar, né? Lone a sua vez. A princípio, eu tava mirando no cara que tava mais próximo. Que caiu agora. É, foi o que caiu. Então, com isso, eu acredito que eu perca a minha mira. Mas eu vou tentar fazer aquela manobra que já se fez em outro momento, porque o pessoal tá mais longe, de tentar mirar em outro e atirar quando eu vi que ele está realmente próximo, assim. Porque que ele vai atirar ou ele vai se aproximar, eu vou guardar a minha ação pra esse momento. Você vai esperar ele se aproximar até onde, mais ou menos? Isso. É, provavelmente esse daqui, ó. Tá mais perto do cara cair. Certo. Vai aguardar. É, eu tô mirando nesse que tá mais perto do cara. Ok, vocês tão mirando mesmo, cara? Tudo bem. Vocês vão esperar ele se aproximar até mais ou menos onde, depois que passar a cerca? Só pra eu saber, porque tem que engadirar isso aí. Não, eu vou esperar ele atirar. Ele se posicionar pra atirar contra a gente. Isso que eu vou esperar. Ok. Eu não vou esperar, eu vou atirar. Então, faça o seu jogador. Então, eu tô jogando contra 17. Cadê? E você? Falhou contra 13, na verdade. A princípio estaria falhando, mas eu vou jogar na sorte. É contra 14, né? 13. É. Não, 13. 13. Eu tô contra 13. Menos 4 de novo. Vou só botar menos 4, tá? Não vou especificar ali, não. Aí, estou acertando, mas vou jogar na sorte. De novo, vai que eu tiro um sucesso decisivo, né? Sempre possível. Então, só acertei. Ok. Deixa eu ver aqui se ele vai conseguir esquivar. E ele está fazendo tiro 15, está fazendo por 6. Pode jogar o dano. Está assustado ali. Ele foi pego de surpresa. E tirei 6 pontos de dano nele. Muito que bem. Você percebe que ele leva aquele tiro. Grita, mas continua de pé. E agora sim, eles começam a se movimentar. Todos empunhando suas armas e tentando se aproximar. Esse aqui vai ser um deles, que estava um pouco mais atrás. Vai se mover, se aproximando com arma em mão. E tentar atirar também, apesar da longa distância. Ele vai tentar acertar aqui. E para isso, ele se aproxima. Você vê que ele sai correndo, se aproxima um pouco da cerca. Aparentemente, ele está com o revólver na mão. E ele vai jogar com menos 8, por causa da distância que ele está. E também da magnitude da sua arma. Ele joga contra 7, tirando 12 e falhando por 5. Você percebe que os tiros passaram perto de você, longfield. Mas ele era. O outro, que estava um pouco próximo do que caiu. Ele também se aproxima. Corre no máximo que consegue. Se aproxima um pouco mais que esse último que agiu. Aparentemente, ele está mirando no Lucky Lou. Mas ele está municiado com uma Winchester também. Um Spingard. Aliás, um rifle. E devido ao tamanho da sua arma e a movimentação. Ele tem um redutor de menos 10. E ele tira um 9, falhando por 3. Você vê que também o tiro passa próximo ali. E pega na cerca. Caraca, o maluco quase que acerta. E é a sua vez, Brody. O Brody está vendo o outro maluco com o Spingard. Vamos ver então. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um tiro nesse cara. O que está mais próximo. Esse aqui aproximou da gente. Com um rifle. Que tirei 9 acertando por 9, nega até então. Mas você percebe que ele se agacha um pouco ali. E tenta escapar do tiro, mas não é rápido o suficiente. Pode jogar o dano. Por 9. São dois tiros. Nossa senhora. Um 18 de dano. O segundo tiros. Um 10. Acho que esse morreu. Cara. Você percebe que o maluco tentou se abaixar ali. Mas a bala pegou em cheio na cabeça dele. Você nem mirou na cabeça. Mas pelo fato de ele tentar se abaixar. Pegou na cabeça. E você vê que ele já cai ali próximo a cerca. E esse já não vai mais se levantar. Feliz Navidad. Lone, filho. Ele tá um pouco atordoado ali com o tiro que passa o próximo. E aí ele tá pensando o que ele vai fazer. Enquanto isso, vocês percebem que o cara que levou o tiro, ele sentiu ali. Ele se aproxima. Segurando a ferida. E só se agacha ali um pouco na cerca. Ele não vai fazer nada agora. Lucky Lou, a sua vez. A princípio tá menos 6 da distância. Menos 2 pra ele tá agachado. Mas eu posso usar menos 2 pra ele tá agachado. É, fica menos 8 no total. Então eu passei o meu turno mirando nesse cara. Ok. E um dos capangas que ainda está de pé. Ele mais uma vez corre. Tentando se aproximar ao máximo que consegue. E vai atacar novamente com o revólver. Dessa vez ele percebeu o perigo que é o Brody. Ele vai mirar no Brody mesmo. Com a sua pistola. E ele tira um 11 falhando por 3. Brody, você percebe que os tiros passaram ali com o próximo. Mas não pegaram em você. E é sua vez. Tenta melhor na próxima, rapaz. Agora segura esse presente aqui, ó. Dar-lhe um tiro. Passei por 8. E você... O próximo deve acertar dois tiros. Deixa eu ver aqui. Ele até tenta se esconder um pouco. Atrás da árvore. E dessa vez você percebe que isso é efetivo. Joga o corpo pra trás da árvore. E as balas passam. Até pega uma na árvore. Mas não o atinge aparentemente. Lone Phil. O Lone Phil, ele... Aconteceu alguma coisa. Vocês não sabem o que está acontecendo com ele. Mas ele está... Um pouco travado. Está parado ali. Ele até dá um passo pra trás. Como se ele estivesse mirando em alguma coisa. E não faz nada. O outro que estava ali agachado no meio dos matos. Ele sai correndo novamente. Pula a cerca. E se esconde atrás de uma moita novamente. Se agachando. E é só isso que ele faz. Lucky Lou, a sua vez. Ok. É bom que diminuiu o redutor. Mas ele está agachado. Tem menos dois de novo, né? Isso. Mas eu tenho mais um da mira. Na precisão, no caso. É precisão atual. É dois. Tem mais dois. Mais um do ataque determinado. Ok. Você joga com mais três. E um. Da distância, então. Tem menos dois no total. Joga com menos quatro no final. A princípio estou passando. Ok. Você vê que ele agachado ali. Ele tentou se esconder atrás da moita. E foi o suficiente pra conseguir o seu tiro. E aí ele passou. Você pensou que tinha pego. Mas passou pela moita. E aparentemente não pegou nele. Então esse que estava ali atrás da arma. Ele vai fazer aquele ataque. De sair, atirar e voltar. Ele vai fazer com menos dois. O ataque dele. E mais a penalidade de distância. Que nesse caso. Ele faz menos quatro. Ele vai jogar para o total com menos seis. E ele aparentemente está errando por três. Ele tirou um doze. E ele entrou por três. Você vê que ele saiu da árvore. Atirou. E voltou. E não conseguiu acertar mais. Bro, testou a leite. Por enquanto você está passando por um. Estou tirando dados. Que tudo bem. Hoje mais uma vez. Nunca me ocorreu. Dois especiais seguidos. Você percebe que ele está agachado. Mas isso não está ajudando muito ele a se esquivar. Porque ele tenta jogar o corpo para o lado. Mas dessa vez você ouve o grito. E ele leva dois tiros. Olha, joga. Os dois tiros deram muito de dano. Ok. Você vê que ele leva os tiros. Às vezes ela se encosta ali na cerca. Mas ainda está cocorado. E o Lone por algum motivo está temeroso. E se afastando. Ele não passa para trás. Muito bem. Esse que está agachado. Você percebe que ele se encostou ali na cerca. E por algum motivo ele parou de se mexer. E você vê ele já caindo arrastado no chão. E se sentando. Lucky a sua vez. Qual que caiu sentado? Era o que... O que estava cocado. Ele se sentou. Esse que está atrás da moitinha. Eu ainda consigo bater nele, né? Você consegue acertar. E você não sabe. Ele sabe que ele levou tiros. Eu vou botar para ele. Eu vou mirar, né? Vou ter que passar o turno mirando. Eu estou mirando. Ok. Você vê num ataque repentino o Brody. Aquele que estava atrás da árvore. Ele dá a volta na árvore. Corre pelo outro lado. E ele se aproxima atirando em você. E ele vai tentar dar dois tiros em você. Se aproximando com a arma. E ele faz isso. E ele está passando por dois. Você meio que foi pedido de surpresa. Com aquele ataque. O que você quer fazer? Doiting Dodge. Eu posso fazer isso. Doiting Dodge não. Fazer o retreat no Dodge. Lucky se fizer isso vai se jogar no chão. Não tem problema. Então você... A outra é do meu lado. Você consegue se jogar no chão. Você cai um metro para trás de costas. E você percebe que as balas passam direto. E agora eu tenho que ver se elas não vão pegar no Lone. Que é uma possibilidade. Deixa eu jogar dinheiro aqui. E desta vez ele está passando na conta. Ele está passando por dois. Tirou um nove. Contou um onze. E se o Lone não for capaz de esquivar agora. E ele não foi capaz. Ele estava meio surpreso ali. Ele vai levar dois tiros. O cara atirou no que viu. E acertou o que não viu. Vocês veem então. Lone sendo alvejado por duas balas. E ele fica caído no chão. Vocês não sabem como ele se encontra. Mas é a sua vez, Brody. Faça isso incrível. Não é o Lone. Ah, você vê? Ah... Eu consigo me levantar e dar um tiro? Você consegue ficar agachado. Não sei o que se agachar. Tá bom. Acho que é o suficiente, né? Essa cerca da minha frente. Não. Aquelas vazadas mesmo. Ok. Eu atrapalho a minha visão de uma forma. É menos quatro. Eu dou três distância, né? Ah, seu filho da mãe. Você não vai ter outra chance dessa, não. Aí eu dou um tiro. Passo por sete até então. Boquei. Cara, você vê que ele tá muito esperto. Ele jogou o corpo pro lado ali e as suas balas passaram direto. E ele ainda está de pé. O que aconteceu é que você estava vendo uma chuva de balas passando pra lá e pra cá. Você começou a, por algum motivo, se assustar e começou a dar dois passos pra trás. Até que, num movimento rápido, você percebeu que o Brody se jogou pra trás. Pra evitar alguns tiros, porém, você estava na linha de visão da linha desses tiros. E você recebeu, foi alvejado com dois tiros. E nesse momento você caiu no chão, mas está consciente. O que você quer fazer? A gente tá caindo no chão, olhando pra cima. Se você quiser fazer alguma coisa, você tem que fazer um teste de HT pra mim. Eu posso virar um panetone? Quem sabe. Teste de HT. Beleza. Perfeito. Você está em condições de se mexer. Inclusive, tá com arminos. O que você quer fazer? Ah, eu vou tentar revidar, então, isso aí. Deixa eu ver a quantidade. Ah, tem caminho aqui relativamente perto, né? É. Você tem menos quatro da distância pra acertar. E se você não tiver aí pro Algeia, você também vai ter menos quatro da dor. Então você vai jogar um total de menos oito. Tá ficando fácil agora. Ah, tá. Não, isso talvez não seja uma boa ideia. Como é que tá meu deslocamento? Você tá deitado, só consegue deslocar um metro, enquanto não se levantar. Tá bom. Bom, então, Ivorod, desculpe. Mas eu vou retribuir a gentileza do meu amigo que me deixou na linha de tiro. Eu vou tentar atirar com esse menos oito. E depois vou dar o passinho pra deixar o Brody na linha de tiro. Eu não tô podendo levar mais nada. Então é menos oito, né? Que eu tenho que atirar. Ah, doze contra oito. Errei por quatro. E meu passinho pra cá. Ok. E foi essa minha ação no turno. Você tenta atirar ali, mas a dor ainda é grande ali. O das balas que você recebeu, você consegue se mover pouco. Mas você percebe que o cara continua de pé ali. E Lucky Lua, é sua vez. Você vê um que está se aproximando. Você está mirando um que está caído. Aparentemente, talvez, morto. Mas tem um se aproximando ali. Você vai querer mudar o seu alvo. Senão ele vai perder o bônus da sua mira. É, acho que sim, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um teste de Q pro Lucky. Porque... Passei. Ele vai atirar no outro. Então, manda chumbo. Então, vou dar um tiro. E, a princípio, estou passando por cinco. E eles... Um pouco distraído ali. Tentando... Ele está mirando no Brody. Ele não percebe quando você muda a mira rapidamente pra ele. Ele dispara. E ele não consegue mudar o curso do seu corpo rapidamente. Mande os tiros. Vamos lá. Deu dez pontos de dano nele. Nu. Ok. Cara, você vê que ao veja ele, consegue acertar o tiro. Ele dá um grito. Mas continua de pé ali. E ainda está correndo em direção a vocês. Vamos ver o quanto ele vai conseguir correr. Ele dá mais dois passos ali. Você percebe que ele pega no peito, sangrando. E cai de cara no chão. Eu disse que você não ia ter outra chance. Ele aparentemente tentou se aproximar de vocês. Mas as balas, literalmente, foram mais rápidas. Que o homem. E o que vocês querem fazer, então? Você está bem, Lone? Acho que você... Então, exato. Primeiro socorro no Lone ali. Eu vou dizer uma frase que eu já disse uma vez. Eu, Nilson. Se eu estou de pé, eu estou bem. O problema é que eu estou no chão. Então, tá. O Bird, você dá uma olhada nele. Que eu vou olhar ali do outro lado. O moço que estava apanhando, né? Ver como é que ele está. Eu vou fazer aqui os primeiros socorros do menino. Ok. Então, você fica lá curando. Meio que cuidando do ferimento ali do Lone Phil. Enquanto isso, Luke. Você se aproxima do homem que estava ali no campo. Ele já está de pé, no caso. Um pouco atento ainda. Mas ele percebe que todos os homens que estavam anteriormente lhe oprimindo estão caídos. Mas você percebe que ele está cabisbaixo aqui. E calado. Ô, moço. Não fique assim, não. A sua sorte acabou de mudar. Eu tiro um trevinho de quatro folhas ajudando a mão dele. Agora as coisas vão funcionar. O que o senhor acha disso? Eu acho que esses desgraçados nunca irão parar de ver. É o diabo quando você depende de outros e deve dinheiro. Eu não sei se a sorte está ao meu lado. Ah, mas nós temos um amigo que tem esse problema. Ele deve dinheiro e depende dos outros. Ele agora é um panetone. Mas de resto as coisas estão dando certo para ele. Eu não sei o que é um panetone. Mas eu sei que as coisas não estão boas. A terra não está me ajudando. Os desgraçados não querem saber disso. E eu não sei se os próximos que virão eu teria algum ânimo. Eu acho que talvez seja melhor eles realmente tirarem a minha vida. Livrar a minha família desse encargo e desse problema. Afinal de contas, um defunto não tem dívidas, não é? É, mas a família do defunto tem que pagar as dívidas dele. Você quer deixar a sua família sem um cara para trabalhar e ainda tendo que pagar dívida? Presta atenção, né, cara? É, eu vou ver que ele olha para o lado assim como se estivesse olhando para a fazenda, né? E ele fala, é isso eu não quero. Então, vamos trabalhar. A melhor coisa para resolver isso aí é trabalhar. Ou então dá muita sorte. Pode ser que você dê sorte. Ó, pega esse trevinho, guarda com você e aguenta que a sorte aparece. Que eu sempre falo para os meus amigos. Não sei se eu falei isso para você, mas acho que ainda não. Acho que eu não te conheço. Que a gente tem a sorte, a gente tem a sorte que a gente merece. Entendeu? Então, para o senhor fazer, para o senhor merecer a sorte, o senhor tem que fazer por merecer. Começa a trabalhar, homem. O que o senhor está plantando aqui? Eu planto um pouco de tudo, mas... Pois é, esse é o erro. Você tem que plantar uma coisa só e vender. Olha, eu sou o melhor plantador desse negócio aqui. Sei lá, milho. Eu tenho o melhor milho. O senhor planta milho, planta trigo, planta feno, planta um monte de coisa. Aí ninguém sabe o que o senhor vende. O senhor tem que vender uma coisa só. Ele fala, você tem uma fala engraçada, rapaz. Mas se tem uma coisa que você falou e que é certa, é que independente do meu ânion ou independente da minha coragem, eu tenho que lutar não por mim, mas por aqueles que dependem de mim. Obrigado. Eu vou ficar com isso. Tu vê que ele pega o trevo. Vou fazer o melhor que eu posso. Talvez plantar milho resolva o meu problema. E vai eu sorrindo para ti. Enquanto ele sorrir, segurando o trevo, tu vê que ele começa a brilhar. E, por um acaso, talvez vocês tenham pego por engano, mas o Tony também estava levando um presente para um dos sobrinhos, né? Que está contigo, Lucky. Você não sabia. O que ele estava carregando? Sim. O Tony é um chapéu. Só pode ser. Não tem como ser outra coisa. Você lembra que o Tony, por um acaso, deixou contigo um chapéu, mas de tamanho menor, né? Não tamanho adulto, talvez tamanho infantil. E aí, aquele brilho que o Slec e o Homem começa a ser absorvido por esse chapéu. E aí, novamente, tudo começa a ficar branco, claro. E vocês retornam ao quarto. Aliás, ao porão onde vocês estavam. Bom, e tudo está como vocês deixaram, quando vocês, bom, chegaram ali. O que vocês querem fazer? Ai, acho que a gente tem que procurar uma última coisa, né? Já temos presente cada um de nós, agora tem que achar onde é que estava a mulher. Já achamos as crianças, já achamos os dois juntos lá no negócio lá. E agora tem que achar a mulher. Onde é que ela pode estar? Não, vamos. Vamos olhar mais aqui embaixo. A mulher não foi a primeira que a gente achou? Foi. Na cozinha? É verdade, eu estou confundindo. Então, peraí, a gente achou a mulher, achou o homem e achou as crianças. Está faltando o quê? Está achando o cavalo? Vamos procurar o cavalo. Vocês vão subindo, então, do porão, subindo as escadas. E quando vocês chegam bem ao topo, vocês ouvem um crepidar. A lareira ficou acesa, né? Vocês acenderam, talvez seja dela. Mas quando vocês param para olhar, né? Talvez vocês iam até ver se não é o Tony, no caso, que voltou, alguma coisa assim. No caso, quem foi que subiu primeiro? Provavelmente não. Ok, você subiu primeiro. Dificilmente eu que estou me arrastando ali pela escada, né? Você olha, então, rapidamente pela lareira, vendo se não é o próprio Tony que voltou ao normal, está ali. Você toma um pouco de susto, porque você vê próximo ao fogo ali, duas crianças sentadas e de costas, no caso, parece uma menina e uma menina. E eles estão com roupas muito parecidas com as das crianças que vocês viram anteriormente. Só que elas estão bem surradas, rasgadas, o aspecto sujo. Vocês conseguem ver de perfil elas ainda? Elas estão com um aspecto, um rosto muito triste, caído. Mas olha que esse pessoal só gosta de tristeza mesmo, né? Aí eu chego lá perto das crianças, olha as crianças. Aí eu sacudo lá o guiso lá do meu chapéu. Olha só. Tá vendo aqui? Brinquedo, brinquedo pra vocês. Aí eu tiro o meu chapéu e coloco na cabeça de um e pego o chapéu de cone, que era o presente do Tony, e boto na cabeça da outra. Beleza. Se antes era o pretérito imperfeito, agora o quê? O pretérito mais que perfeito? Agora tá mais que perfeito. Tu vê que elas nem se assustam muito, meio que deixam você fazer isso, né? E ela... a menina, ela é um pouco mais alta, coloco o cabelo curto, um pouco mais curta, e ela fala... É... eu pego o chapéu que você colocou na cabeça dela lá. Eu sou a Ania, e esse é o Filipe. Estamos esperando o nosso pai voltar com a árvore. E aí o menino, ele também mexe no chapéu. Nosso pai saiu pra pegar a árvore, mas está demorando bastante. E nós estamos com fome. E se ele demorar muito, eu acho que o seu Nicolau não vai vir deixar as coisas aqui, colocar os presentes. É verdade. Mas ele só coloca quando as crianças estão dormindo, né? Vocês têm que ir dormir. O que vocês estão fazendo acordado aqui? Estou com tanta fome, Ania. Se a mamãe e o Johnson estivessem aqui, eu acho que ela faria alguma coisa gostosa pra gente comer. Ah, ia perder o próprio Lone. Isso. É, Lone, você que está muito machucado, é melhor você ficar aqui, né? É uma árvore sangrando, assim, do tipo... Sim! Mas é uma árvore. É uma boa coisa pro Natal. Ô, Brody, vamos lá. Sangrando? Vamos lá fora procurar, ver se a gente acha o pai deles. Vamos, né? Ô, Lone, cuidado aí, hein? Ah, toma conta das crianças. Isso. Vamos nós. Aí a gente sai. Pra onde que o seu pai vai pegar a árvore, Ania e... Eu não sei. Pietro. Não sei o nome dele. Felipe. Faz tanto tempo que ele saiu, ele já deveria ter voltado. O Lucky não prestou atenção nisso. Ele está saindo em uma direção aleatória. Ele fala isso. E vocês notam que, assim como vocês chegaram, olhando bem ao redor agora, parece que faz muito tempo que alguém não vai estar tudo quebrado e sujo e empoeirado. Apesar disso... Eu vou atrás do Lucky. Cara, vocês abrem a porta dessa vez, vocês conseguem abrir, mas veem que está muito frio. O vento está batendo muito forte. Assim, e vocês não veem sinal de que alguém esteve ali além de vocês, né? O Lucky... Vocês nem conseguem ver um local pra... Eu sei que a gente falou aqui... Eu sei que a gente falou aqui atrás do pai deles, mas é que assim... A gente não foi transportado pra nenhum lugar diferente, né? Não acho. Faltou brilhar, né? Deixa eu ver. Os crianças, vocês têm um negócio que brilha aí com vocês? Então, Lucky, é que... Nesse caso, eu acho que não tem mais pai pra gente buscar. Tem um tempo já. Ué, claro que tem. Ele começou a plantar milho. Mas isso foi no pretérito imperfeito. Quanto tempo atrás? Isso aí é o que a gente acertou, não foi? Eu não sei se é assim que funciona. Eles se aproximam um pouco de vocês, e aí... Eles perguntam, vocês, por acaso, estão indo atrás do papai? Tentar trazer uma árvore? Isso. Tá meio difícil, na verdade. Tá mais frio do que a gente aguenta lá fora. Mas tentem ir por ali. Aí vocês veem que ele aponta pra outra porta. Não a porta de entrada. Meio que onde vocês estavam ali tem uma porta... Eu não tinha notado, mas tem uma portazinha. Que inclusive abre. Magicamente ela abre a cozinha. Como se fosse uma porta dos fundos. E aí... Talvez ali vocês tenham sorte. Ué, que deve ser isso aí. Tá meio. Vamos lá. Cara, quando vocês abrem a porta, aquele cenário tá diferente. Vocês viam muita neve lá fora e dentro. Também tá ventando, tá levando, mas parece que tem um pouco mais de vida. Diferente de quando vocês chegaram aí. Vocês veem ao longe um homem indo andando no meio da floresta ali, tentando... Cortando, na verdade, uma árvore. Mas, vocês já observam isso, mas enquanto ele tá ali quase derrubando a árvore, aparece um lobo que meio que pega ele pelo pescoço. Não dá tempo nem de vocês reagirem. Vocês veem que o dobro se aproxima mais dois ou três ali. E o corpo não demora muito pra parar de se mexer. E eles simplesmente arrastam o corpo pra dentro da floresta. E o machado que ficou ali, cair do próximo árvore, vai acumulando neve, acumulando neve, acumulando neve. Até que a neve cobre todo o sangue que ficou ali no chão. E já não se vê mais rastro de nada. É... Eu não gosto muito do pretérito perfeito, não, meu. Isso aí tá errado. A gente já tinha falado, já tinha acertado as coisas. E o cara foi fazer isso de jeito burro. Não é, você tem que fazer as coisas certas. Cadê as coisas brilhando? Deixa eu procurar aqui. Vamos voltar lá pra não deixar o lobo matar ele. Não, mas, Luí, calma. A gente consegue ir pra fora? Tá uma temperatura que a gente aguenta? Ué, não é. Vamos, pelo menos, trazer uma árvore pras crianças. Não, eu vou pegar esse machado. Esse machado tá brilhando? Não tá brilhando. Mas a árvore tá 50% cortada. Aquele que tava cortando. Vamos terminar o trabalho do pai deles, pelo menos, aqui. Tipo isso, eu vou indo em direção. Ó o machado. Tá bom, vamos cortar essa árvore. Beleza, você se esforça um pouco. Você quer cortar ou você quer vigiar pra não vir mais louco a comer a nossa cabeça? Tanto faz. Não é muito difícil. Vocês derrubam a árvore. É uma... Qual é o nome dessa árvore? É a... Não, não é o pinheiro, não. Eu pesquisei. Pode ser um pinheiro, mas o nome correto é... Um abeto. Um abeto. Ou uma tuia. São espécies de árvores de Natal. Vocês estão ali cortando uma tuia mesmo. E... Ela é bem... Digamos que das que vocês conseguem ver ao redor, se ela com certeza é mais bonita. Vocês conseguem... Os dois ali pegam o Broly e o Lucky arrastar sem problemas ela. Vocês vão, imagina, levar pra dentro, né? E... Vocês arrumam um local pra colocar ela ali e ficar em pé. Direitinho perto da lareira. Às vezes as crianças criam algum ânimo. Ah, finalmente a árvore chegou! E aí elas começam a criar alguma... Não sei, tipo, de esperança. Vocês percebem isso no rosto delas. E aí... Elas falam... Mas tá faltando alguma coisa ainda aqui. Não sei. Tá faltando os presentes. Aí ele pega o... A ferradura que ele tinha posto presente. Cadê o seu presente, ô Lone? A ferradura pega o presente do Broly, do Lone. Do Tony. Do Tony ao chapéu, botei ali. Coloca tudo ali embaixo da árvore. Vocês percebem que... Assim que vocês colocam os presentes que anteriormente deveriam ser dos sobrinhos e do Tony, né? Elas começam aos olhos ficarem arregalados. E... Magicamente. Vocês entendem assim. Aquela árvore, ela começa a criar pequenos pontos luminosos. Ao mesmo tempo que aqueles presentes que estão embaixo da árvore, eles começam a brilhar. Cada um à sua vez. Mas no final todos emitem um brilho até um tanto forte. E não só isso acontece. Vocês se assustam um pouco, mas não muito. E do outro lado do corredor, onde vocês estavam... Na verdade, da cozinha. Vocês percebem que vem uma mulher. Vocês já viram anteriormente. Segurando uma criança. E de trás de vocês. No caso da porta onde vocês vieram. Seria a porta de sus. Com vestes simples. E uma barba grande. Um chapéu. Também entrando. E aí as crianças entram em êxtase total. Vocês veem que o pai, ele se aproxima das crianças. E começa a abraçar. E a mãe também. E vocês percebem uma cena de conforto. A criança sorrindo. E abraçando seus pais. Enquanto eles aparentemente brilham. Assim como a árvore de Natal que está brilhando. E tem os presentes. E aquela família ali consegue ver. Talvez seria o melhor presente para todos. Mas, Lucky. Você olhando aquela cena. Que te traz um conforto muito grande para o coração. Você vê que, de repente, o Brody se aproxima de ti. Pega de leve assim no teu rosto. E ele começa a bater assim. No teu rosto. Com a mão. Ô, Lucky. Lucky. Acorda. Ei. Oi. Ih, oi. Cara, de repente, Lucky. Acordei. O que foi? De repente, tu abre os olhos. E tu vê na tua frente a irmã do Tony. No caso, ela está batendo de leve no teu rosto. Dizendo assim, o Lucky. Sim, o Lucky. Oi, moço. Rapaz. Sim. Bem com você? O pessoal está lá fora te chamando para ver o coral. Eles pediram para eu ir te chamar. Você deitou aí na cadeira e com cobertor. Acho que pegou no sono. Eu estava tendo um sonho engraçado. Você não sabe. O seu primo, ele virou um pão. Um pão, né, Tony? O Tony? Assim. É. É interessante. Enquanto tu fala isso com ela, tu vê que ao redor ali, você vê crianças correndo. Você vê uma das sobrinhas do Tony correndo ali atrás de dois garotos. Ela está com a boneca na mão, enquanto o outro garoto está com um chapéu de cone correndo. E o outro corre atrás dele, mirando um estilingue nas costas dele, talvez tentando acertar. E aí ela fala... Bom, os rapazes estão lá fora. Todos lá. O Tony está lá. O Lonnie está lá. O Brody também. Depois que termina lá, você pede para o Tony entrar para ele me mostrar essa receita nova que ele estava falando. Um pão que ele desenvolveu e alguma coisa. E que bom que ele trouxe uma panela nova para mim. Eu estava precisando mesmo. É. Precisa numa panela. Precisa de coisa de papel. Eu acho que ele contou para a gente como é que usa esse negócio desse pão. É. Eu espero que ele me mostre também o segredo. Ele falou de umas frutas. Mas enfim, depois chamo ele. Depois de todos terminarem, pode entrar e a gente vê isso, tá? Tá bom. Vamos lá, então. Vamos lá ver o coral. Beleza. Tu sai ali. Enquanto vai se aproximando ele da porta, você vê que vem um homem entrando. E você sabe quem esse homem é o Roger? É o marido da irmã do Tony, no caso o cunhado do Tony. Ele está com o martelo na mão e fala... Ah, isso aqui é muito útil. Esse Tony sabe mesmo que eu estava precisando. E aí ele só meneia a cabeça para ti enquanto você passa por ele. E aí, cara? Lucky Lou. Quando você se aproxima da porta e logo você observa ali na varanda, o Brody sentado numa cadeira de balanço, com a cabeça apoiada nos braços, né? Cruzado assim para trás. Aliás, a cabeça, duas mãos cruzadas, balançando. É. Você vê que o Tony, ele está ali ao lado, apoiado com uma pedaça de pernas só, no guarda-corpo da varanda, enquanto o Lonnie está encostado em uma das vigas, né? Da varanda, só olhando. E todos vocês observam com um sentimento, um calor no coração e um sentimento de felicidade que, enquanto vocês veem ali um coral de crianças cantando, sendo regidas por um padre da cidade de Houston, enquanto a neve cai levemente ali e vocês sentem que tudo aquilo foi importante e que vocês talvez estejam ganhando um grande presente, que é simplesmente poder passar uma data importante perto de pessoas importantes para todos vocês. E, assim, vocês percebem que estão tendo uma noite feliz, na verdade. noite feliz, noite feliz, noite feliz, feliz Natal, pessoal. Oi, então, feliz Natal. Eu gosto muito dessa música, Lonnie. Estão ouvindo. Então, é Natal. Essas músicas não irão entrar, editor. Talvez só essa aqui eu citei. Mas é isso. E vocês podem me falar alguma coisa pra finalizar, né? Ou não. Feliz Natal, galera. Abraço e até 2024 com mais Badlands. É isso aí. Pessoal, Feliz Natal. Quando vocês forem comer o panetone na ceia, certifiquem-se que ele não está vestindo um chapéu de cone. E fora isso, está tudo bem. Vamos aproveitar, festejar, que é isso mesmo. Um Feliz Natal, galera. Aqui o Vinícius falando. E o Luck dizendo pra vocês Feliz Natal. Aproveitem a sorte que vai ter pro ano de vocês, se Deus quiser. Porque vocês todos merecem. Vocês todos merecem muita sorte. É isso, galera. Pra você que acompanhou até o final este podcast, Feliz Natal. Que você possa ficar com as pessoas, próximo das pessoas que você ama. Ter boas festas. Ter uma boa ceia. E vamos ver o que o novo ano nos aguarda. Valeu, pessoal! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feliz Navidário. As coisas como estão ultimamente, né? Deve ser difícil ter muitos regalos, como se disse, presentes. Mas a gente já tem que considerar um presente, a gente ter um teto, ter o que comer, ter o que compartilhar. Então, desejo muitas felicidades para vocês. Fala, meus, qualquer coisa, sei lá, também. Tipo assim, é uma aventura de Natal, eu tô... Moleque, tipo assim, é uma aventura de Natal, eu tô completamente tão revoltado. Tipo assim, que ódio, moleque. Eu sou o Heitor, tô jogando com o Tony, cabeça de... Era pra ser planetone, mas... Que inferno também, moleque. Ai, eu sei a nossa apresentação de uma panela de novo. E esse foi o Espírito Natalino do Grinch. E continuando... Nilson. É isso. Sejam bem-vindos ao Natal. Quantos espíritos natalinos a gente vai ver nessa aventura, Anderson? Exatamente. Essa é a questão. E que nenhuma limonada abençoada por... Apareça na minha frente. Não, não pode falar os nomes. Fala os nomes. É, não. Corta isso, editor. Corta isso. Corta até os espíritos natalinos. E eu sou o Anderson, também vou mestrar esse pequeno episódio. E, talvez, os nossos jogadores... Ixi, eu ouvi falar do Espírito Natalino. Você quebrou minhas pernas. O Vitor ia roubar a sua frase. Ai, tem que pensar em alguma coisa. Você quer que eu mude, Anderson? Não, não. E aí, eu sou o Anderson. Vou ser o mestre dessa pequena aventura. E, talvez, os nossos aventureiros não... Meu Deus, deixa, eu vou deixar isso para o final. É, eu devia ter escrito alguma coisa. Mas, tudo bem. Editor, eu vou deixar isso para o final, viu? Então, vamos ver o que vai acontecer. E vamos participar. E vamos ver o que vai acontecer nessa aventura. Bora. Então, vamos lá, pessoal. É Natal. O cara detesta essa música de Natal. É uma música acusatória. Vou botar uma observação aqui. Pensar na fala de introdução. Só pense. Não precisa fazer mais nada. Não grave, Edson. Não, não grave. Só pensar na fala. É, segredo. É, segredo. Mentaliza que vem. Ok. Beleza. Uma apresentação de episódios já estão erradas. Exato. Beleza. É o seguinte. Tá na Bíblia. Que se você estivesse sonhando em alguém te beliscar, você acorda. É mesmo? É. A primeira noite da Eva foi assim quando a Adão acordou? Você não lembra? É mesmo? Achei que tinha sido a cobra. É. A cobra que tinha acordado a Eva. Não. Quer dizer. Bom, não importa. A cobra beliscou ela, que seja. Enfim, vamos resolver isso. A cobra fumou e depois foi beliscar. Tá certo. Vamos ver onde é que estão essas crianças. Beleza. Onde é que vocês querem? Eu tô pensando em uma cobra com um polegar opositor. Socorro. Pra conseguir beliscar. Diga onde é que vocês querem. É, mas a cobra bíblica, acho que ela só foi abaldiçoada depois que criou esse negócio. Acho que ela tinha. Não era? A gente tá torcendo de novo o foco. Certo. Pra onde é que vocês querem ir? E a panela? A panela tá lá. Mas a noite tá mais brilhando. E a ferradura? Tá brilhando ainda? Não. Vinícius, essa é pra vocês, tá? A panela é simplesmente panela. Simplesmente panela. Exatamente. É uma piada interna do nosso grupo de RPG. Essa parte eu entendi. Nos pós-créditos a gente explica. É, eu acho que vale a pena. Não, a gente explica agora que tá dentro do momento aí e bota no pós-créditos. Isso daí é o seguinte. O meu irmão, né, estava, sei lá, a gente tava em casa, né? O Nilson tava nesse dia, não tava? Eu tava, tava. Exatamente. E aí, meu irmão tava jogando, mexendo alguma coisa no computador, sei lá. E ele, minha mãe veio reclamar com ele, que ele não tava arrumando as coisas dele, não arrumando a casa, não sei o quê. E você não faz nada, você não faz as coisas, não sei o quê. Olha só, Rodrigo, tem uma panela no meio do quarto. Tem uma panela no meio do quarto. Ele olhou pra panela, olhou pra minha mãe e falou, Mãe, panela. Simplesmente panela. Foi a resposta. Tá certo. Eu quero tentar uma coisa maluca. A gente não conta. Eu quero tentar chegar até essa árvore de galho quebrado. E quero tentar esticar meu galho-obraço pra tentar achar o menino. Cara, o galho nem chega até a água, no caso, tem que nadar mesmo, tem que pular. Não é tão raso assim, não. Mestre, premia soluções criativas. Eu sou uma árvore. Não, você está vestido como uma árvore, você não é uma árvore. Ah, tá doido. Ah, então eu posso tirar isso? A gente não se transformou? Não. O Long está vestido como uma árvore. Ah, tô pensando que a gente tinha se transformado. Você está vestido de gnomo. Agora sim, o Brody, sim, está com chifres e um nariz vermelho redondo. Então a magia do Natal existe, olha só. Olha só. Vocês não vão me convencer que o papai não é uma real. Enquanto isso, a menina chora copiosamente, molhada, olhando para o lago. É só 10, Mestre. Não tem algum bônus, não? Eu sou uma rena de nariz vermelho. Qual que é o bônus da rena de nariz vermelho? Eu encosto o meu nariz vermelho no rosto dele, assim, para me dar sorte, sabe? Bem, é que você é isso. Me descreva, me descreva o que você vai fazer. E se alguém for ajudar, me descreva como é que vai ajudar, que talvez tenha. Descreva exatamente o que você vai fazer. A princípio eu vou fazer só um... Tentar tirar a água do pulmão dele, sabe? Como? Aperta o pulmão e faz boca a boca. Dá uns empurrão no peito. Ok, faça aí com mais um. E a regadura, é bom. É mais ou menos a altura, né? Então tudo bem. Ó, tem... Que porra de número é esse, cara? 5, 7, 9, 9, 6, 8? Ah, é... Estava em metros, já é 5,7 pés. Essas são as dezenas da Mega Sena? É, vou jogar nisso aqui, ó. 5, 7, 9... É porque tua ficha tá em pés, né? É, em lasca mesmo. É. Deixa eu ver se eu consigo... Malditos pés. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a ficha rapidinho. Malditos pés. Malditos pés. Eu tô com saudade dos meus, agora tem raiz. Tá, tem um alicate. A gente tem uma sala com pessoas e quadros e correntes e vidros e paredes de metal e vapores. Na nossa sala tem retratos também? Não. É uma caixa de metal. Com dois cabos saindo de um lado pro outro. Tô quase falando pra gente realmente cada um pegar na mão do outro. De repente tá começando a fazer sentido isso. No máximo vai dar um curto. E vai desligar tudo. Nilson tá fazendo um barulho. Eu acho que é o teu. É? É, eu tô ouvindo também. Melhorou? Acho que sim. Parou por enquanto. Tá, pode ter sido eu esbarrando aqui no fundo da mesa. Foi mal, editor. Então, ó, eu acho que a gente devia tentar o seguinte. A gente coloca um rifle, outro rifle. Não, peraí. Eu tenho cem balas de pistola. Não, não tem como ter isso tudo, não. Mas na minha ficha eu ainda tenho 100 balas de pistola e 89 de rifle e mais 12 balas de prata. Não é possível que a gente, colocando as balas tudo assim no chão, eu não consiga fazer uma fileirinha de um fio até o outro. A minha sugestão ia ser um rifle, outro rifle e alguém de sorte. Eu acho justo. Não, peraí, peraí, pô. Eu tenho... O Anderson, me desculpe, mas eu vou usar um pouco de... Conhecimento? Um pouco de... Dico de conhecimento real aqui. Eu tenho um... Um... Paint, paint, pint, sabe como eu falo isso? Paint. Um frasco de óleo ainda. E eu tenho um cantinho de água. Eu consigo jogar isso no chão, esse óleo, pra fazer a condução de um fio até o outro. Eu não sei se óleo conduz tão bem assim não, viu? Se tiver sal, a gente bota sal na água e aí conduz. Não, mas você tem sal. Se você olhar no seu bolso agora, Luke... Não, mas eu não saberia disso, cara. Eu tô vinhando e sabendo. A não ser que o mestre fale que eu já fiz isso em algum ano passado e tal. Não, é difícil, difícil. Não, vamos fazer esse negócio. Existem alternativas? Tá, mas o que tem nessa sala além do que há aqui? Não, não tem nada do que eu falei. Nada além do que eu falei. Nada além do que eu falei. Tá. Paint, steel, tal, eu... Minimum gear for camping. Minimum gear for camping inclui um arame pra eu poder pendurar. Não, tem corda. Corda não conduz. Não, cara, vamos fazer isso. Vamos colocar faca, munição, tudo que dá pra gente colocar. Vamos fazer uma fileta de um fio também. Tem um peitoral de aço. Tem um peitoral de aço. É grande. Aí você desmancha o seu peitoral aí. Me digam. É isso. Me digam o que vocês vão colocar pra eu ver que isso faz sentido. A gente vai fazer uma fileira de tudo que a gente tem de ferro. Certo. Que seria o quê? É o peitoral de aço do Lucky. Que a gente descobriu que ele tem 1,88. Então é um puta peitoral. Que não é 1,88. Pelo menos se abrir, ele é a frente e atrás, certo? Se abrir assim, dá uns 2 metros, certo? Não, não. Vamos porque a gente ganhou aí um metrinho, pelo menos, nisso. Aí a gente mistura o meu rifle com o rifle do Oni. Eu tenho uma survival knife também, já põe ali na ponta. Sem o alicate de cortar corrente. O alicate. Tem mais as pistolas. Um monte de bala que dá pra ir colocando assim também. Eu não sei se tudo isso é suficiente, mas eu vou fazer o seguinte. Cada um de vocês faz um teste de inteligência. Se alguém tirar 7 ou menos, eu digo que deu certo. Que eu era 7. Teste de inteligência simples? O brother já tirou 13, então assim... Mestre. Sim, joga inteligência. Teste de inteligência simples? Exato. Deixa eu ver quando foi a última vez que eu rolei a sorte aqui. Pera aí. Não, o Luke é inteligente demais. O Luke conhece todo o conhecimento dele de... Já tem 12 minutos. Eu posso jogar com a sorte de novo. Vamos lá. Não precisa, já passei. Para com isso. Deixa de ser maluca. Mas o Luke... Tá. Não gasta a sorte agora. Tá bom, tá bom. Muito bem. Então vocês veem que o Luan Phil está olhando isso ali e ele para um pouco de pensar. Rapaz, se a gente... Vocês estavam tentando juntar as coisas e aí ele teve a ideia. Eu vi, se a gente juntar isso com... Talvez derramar uma água. Ele tinha água ali, né? Ele derramou um pouco da água do cantinho dele. E ali... E vocês acham que agora é suficiente. É que é mais um negócio aqui. Só me diz uma coisa. Para esse podcast continuar bom, a ferramenta de campo não era uma foice não, né? Não. Eu não entendi. Ah, não, não, não. Dependendo fica melhor. Era um arado. Só estraga. Era um arado. Era um arado. Então tá bom. Vamos pegar nesse martelo. A gente esqueceu que a gente está falando português aqui. Não tem só presente, passado, futuro. Tem pretérito imperfeito. Futuro do pretérito. Vai ser complicado. Deixa eu só ver o nosso aqui. Então... Pegar-lo-ei o martelo. Pegar-lo-ia o martelo. Ó, mudou a música. Botou a música de combate. Já era. Deixa eu só baixar isso aqui. Não, esquece. Tem uma imagem deles aqui que eu esqueci de pegar. Deixa eu mostrar aqui. A menina... Ah, nunca é uma boa ideia mostrar a imagem de criança fantasma. Logo no começo mesmo. Porque... É sem a imagem. Sempre que a gente olha, os jogadores ficam meio tipo... Eu não vou confiar nessas crianças. Tá doido. Você vê essa garota lá um pouco mais alta. Não tem o cabelo curto. Tem um panetone na minha cama. Você vê que o Felipe... Eu comi um pedaço. Felipe. Isso não vai acontecer. O Felipe não falou porque ele tá de boca cheia mastigando ali. Eu tô com tanta f... Eu tava crente que você ia falar, Anderson. E aí entra o Fábio Porchat. Da porta do... Que? No caso, tu vê que tá... Não, gato, maluco. O quê? Gato. O gato... O gato resolveu subir no... No... No coisa aqui. Pera aí. E de repente ele tá brilhando. O gato tá brilhando. É, tá brilhando. E aí... No. E aí... E aí...